Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Leitura de documentos e requerimentos. Recebemos do Sr. Otton Luiz Pinheiro da Silva, diretor-presidente da Eletrobras Eletronuclear, um ofício em que ele finaliza dizendo, com o intuito de contribuir para que outras dúvidas sobre a questão do programa nuclear brasileiro e um melhor entendimento sobre a geração de energia nuclear possam ser expostos e dirimidos, submeto a consideração de V. Exª o convite aos membros desta alta Casa Legislativa de uma visita ao sítio da CNAAA, que é a central nuclear albinante Álvaro Alberto, sítio onde se encontram as usinas nucleares de Angra 1 e 2 e a usina de Angra 3 que está em construção. Oportunidade na qual os senhores senadores poderiam verificar as condições operacionais das usinas de Angra 1 e 2 e o progresso do novo empreendimento de Angra 3. A data de tal evento estaria dependendo da disponibilidade de agenda de V. Exª, de V. Exª, no caso, todos os integrantes desta Comissão de Serviços de Infraestrutura. Não aguarde de sua resposta, aproveito a oportunidade para expressar protestos de respeito. O doutor Otom Luiz Pinheiro da Silva, ele participou de uma audiência pública aqui nesta Comissão no último dia 27 de novembro de 2013. As senhoras e senhores senadores que desejarem participar de uma ida ao local onde estão as usinas nucleares, lá em Angra dos Reis, por gentileza, entrem em contato com a Secretaria desta Comissão. Requerimento. Requeiro nos termos do Regimento Interno do Senado Federal a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Serviços de Infraestrutura para tratar da situação energética no país. Para tanto, recomendo a presença dos seguintes convidados. Sr. Márcio Zimmermann, secretário-executivo do Ministério das Minas e Energia. Sr. Maurício Tomaskin, presidente da Empresa de Pesquisa Energética. Representante da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Sr. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Sr. Cláudio Salles, do Instituto Acende Brasil. Sr. Hermes Chip, presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Justificação. O advento de um chamado apagão no dia 4 de fevereiro, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte do país, ocitaram questionamentos acerca do atual estado do sistema elétrico no país. O apagão atingiu entre 5 e 6 milhões de pessoas, afetando 11 estados. Continua o requerimento, dizendo, no meu estado, o Espírito Santo, o atraso das obras de expansão da rede básica é preocupante, aliado à falta de manutenção. O resultado é um sistema sobrecarregado, elevando o risco operacional e fragilizando o atendimento ao consumidor. Para discutir o tema proposto, acima, peço apoio dos meus pares na aprovação deste requerimento. Assina este requerimento, Sra. Exª, o senador Ricardo Ferraço. Comunicados. Panorama econômico, situação na Argentina. A situação econômica da Argentina tem se agravado, com a junção de vários fatores negativos. Verifica-se aumento da inflação, que em termos reais estaria acima de 28%, naturalmente, ao ano. Apesar de os índices oficiais situarem-se na casa dos 10%. O empresariado tem reclamado da manipulação dos índices por parte dos órgãos oficiais. O governo busca controlar preços, inclusive dos combustíveis, como na semana passada, mas há ameaças de desabastecimento, na medida em que o comércio teme não ser capaz de repor os seus estoques, com medo de espiral inflacionária. O peso tem sofrido forte desvalorização e são claras as possibilidades de crise cambial grave, com as reservas internacionais da Argentina abaixo de US$ 28 bilhões. As reservas cambiais são um tema particularmente sensível para a sociedade argentina, pois, desde os tempos de Perón, largas parcelas da população costumam adquirir dólares como reserva de valor. A moeda norte-america é habitualmente utilizada como proteção para a instabilidade econômica. Ademais, o dólar funciona como um importante e cotidiano referencial de preços. Além das desconfianças do mercado internacional, por causa do não pagamento da dívida externa em 2002, o crescente intervencionismo estatal na economia tem afastado possíveis investidores. De outra parte, pressionado pelo descontentamento de amplos segmentos da sociedade, o governo argentino tem adotado discurso cada vez mais radical contra o liberalismo econômico e a livre iniciativa. Após a crise de 2003 e o default que se seguiu, a economia passou, no entanto, por um período de crescimento acelerado a partir de 2003. Essa fase foi possibilitada pelo cenário internacional extremamente favorável, com a forte procura por commodities como a soja e pelos preços remuneradores de então. A Argentina logrou, ademais, ultrapassar a crise internacional de 2008 com medidas fiscais e monetárias expansionistas. A continuidade dessas medidas reflete-se, entretanto, nos atuais níveis de inflação e na inquietação social. O governo tem reagido com políticas econômicas erráticas, o que tem aumentado a instabilidade. A situação cambial, com reservas em deterioração, já prejudica o Brasil, que tem suas exportações de veículos diminuídas por causa dos controles adotados por seu importante parceiro comercial. Os empresários brasileiros temem exportar para o mercado argentino e mesmo deixar de receber tempestivamente por operações já realizadas. O Banco Central da Argentina tem controlado e postergado a liberação de divisas para pagamento de importações. A falta de credibilidade externa, que existe desde o default, mas que agora está mais aguda, significa risco de contágio para o Brasil, aos olhos dos investidores internacionais. A proximidade e o estreito relacionamento comercial aumentam a suspicácia, apesar de a nossa situação ser mais sólida, inclusive pelo volume de nossas reservas cambiais. Ademais, já está difícil para o Brasil diferenciar-se dos demais emergentes, pois os grandes fundos veem a queda de exportações, o déficit público e o baixo crescimento como fatores que não recomendam o investimento, embora não haja risco imediato. O agravamento da crise no país vizinho coincide com o cenário global mais difícil, em que se confirmam tendências do último trimestre de 2013. A recuperação da economia norte-americana, ainda que pouco robusta, fez com que o Federal Reserve desse início ao tapering, o processo de diminuição paulatina da liquidez na economia. A injeção de recursos para combater a crise de 2008 já cumpriu seu papel e o enxugamento da liquidez já faz com que o mercado internacional retire recursos dos chamados emergentes e os direcione para investimentos mais seguros nos Estados Unidos e na União Europeia. A quantidade de fundos disponíveis para investimento diminui e os juros sobem para todos os emergentes que veem suas moedas se desvalorizarem rapidamente. A retomada americana continua lenta e a zona do euro sai da crise com vagar, às voltas com persistente desemprego. De sua parte, a China cresce na faixa de 7,5% e não mais acima de 10%, e sua política atual de privilegiar o consumo e o padrão de vida internos diminui suas importações de commodities, que tanto ajudaram os emergentes. O Japão, apesar do êxito atual de seu programa de aumento de liquidez, não pode substituir a China e a União Europeia como importadores de produtos de base. Assim, o cenário atual mostra mercado importador menos dinâmico e mercado financeiro menos favorável para os países em desenvolvimento. A retirada de capitais, bem como a valorização e o encarecimento do dólar, dificultam a obtenção de recursos tanto para investimentos quanto para a cobertura de déficits na balança comercial. Essa situação leva à diminuição acelerada das reservas dos emergentes. Neste cenário, cresce a importância de se manter contas públicas saudáveis e transparentes e de procurar o incremento de exportações, de modo a evitar déficits na balança comercial, que serão cada vez mais difíceis de serem financiados. Para o aumento das exportações nas atuais condições, é essencial melhorar a competitividade. Melhores condições de competição internacional dependem, atualmente, no caso do Brasil, de aperfeiçoamento da infraestrutura de transporte, armazenagem e escoamento por nossos portos, dos produtos agrícolas e minerais que dominam a nossa pauta de exportações. De outra parte, a competitividade industrial tem como requisitos básicos, além da inovação tecnológica e preparo de mão de obra, um adequado suprimento energético. Em síntese, a posição de um país emergente em quadra de dificuldade como a atual depende, em grau bastante elevado, de sua infraestrutura. Segundo comunicado, notícias e panorama da infraestrutura, na palavra de especialistas. Há sinais de alerta no setor de energia. Além do apagão registrado na terça-feira da semana passada, que afetou vários milhões de pessoas, todas as térmicas estão ligadas, os reservatórios das principais hidroelétricas continuam a baixar e o preço da energia, como se diz, estourou. Os níveis de alerta são definidos por meio de resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O custo marginal da operação, calculado por fórmulas matemáticas e modelos computacionais, estabelece quatro níveis de alerta baseados no valor deste custo. Quando ultrapassa R$ 1.364,42 por megawatts hora, o modelo alerta para a necessidade de corte de 5% no consumo. Segundo o documento Sumário Executivo do Programa Mensal de Operação, divulgado na sexta-feira passada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, esse custo atingiu agora o valor de R$ 1.691,39,39 o megawatt hora naquelas duas regiões. Embora reconhecendo o déficit e a necessidade de racionamento identificada pelo programa, o ONS descartou a adoção de cortes, porque a maior parte do país encontra-se no período úmido, o que conduz à expectativa de reversão do atual cenário hidrológico. O órgão diz que já esperava que o custo de geração de energia ultrapassasse o primeiro patamar de déficit, mas avalia que esse é um modelo meramente econômico, pois serve apenas para calcular o preço da energia. O modelo mostra apenas que, quando o custo de geração de 1 megawatt ultrapassa o primeiro patamar estabelecido, fica mais barato reduzir o consumo do que atender à demanda a esse preço. Nota do Ministério das Minas e Energia, divulgada esta semana, afirma que, apesar das adversidades climáticas que o país enfrenta com a consequente redução da afluência hídrica aos reservatórios, o fornecimento de energia elétrica do país está assegurado em quantidade e qualidade necessárias. O Ministério diz ainda que, por causa da grande expansão da capacidade de geração e transmissão, o sistema elétrico brasileiro tem equilíbrio estrutural entre oferta e demanda. E isso, para o Ministério, representa segurança para o abastecimento do país. Por outro lado, a redução de água nos reservatórios das principais hidroelétricas do país chegou à região nordeste, segundo o levantamento diário do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Apenas a região norte apresentou elevação do nível de seus reservatórios. A redução nos níveis dos reservatórios, verificada nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, devido à ausência de chuvas, agrava-se com a alta do consumo, provocada pelo forte calor registrada nos últimos dias e nas últimas semanas. O consórcio, formado pelas empresas State Grid, chinesa, Furnas e Eletronorte, subsidiárias da Eletrobras, como sabemos, venceu o leilão de concessão da linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Os 2.100 km de cabos de alta tensão entre Xingu, no Pará, e Estreito, em Minas Gerais, passando por Tocantins e Goiás, levarão ao sudeste a energia fornecida pela terceira maior usina hidrelétrica do mundo, com potência de 11,2 mil megawatts. O projeto inclui a montagem de duas estações conversoras para reduzir a tensão. O contrato prevê o início da operação em janeiro de 2019. O deságio de 38% oferecido pelo consórcio vencedor foi ressaltado pela presidenta Dilma Rousseff, para quem haverá um maior desconto na conta de luz. Por outro lado, a ANEL vê restrições graves em 15% das obras de projetos que forneceriam energia para 25,8 milhões de pessoas. Essas obras estão sem previsão para entrega. Segundo o levantamento da Agência, dos 42.750,5 megawatts de projetos autorizados, 6.455,1 megawatts são projetos com restrições graves ou moderadas, desde problemas no financiamento a falhas no fornecimento de gás. Esse montante seria suficiente para abastecer as 25,8 milhões de pessoas. Os números da ANEL constam do relatório de fiscalização da Agência, publicado em janeiro. O documento é atualizado mensalmente. Um terço da capacidade de geração dessas obras refere-se a térmicas fósseis, a base de gás natural, diesel, óleo combustível ou carvão. Um exemplo de térmicas sem previsão de operação é a de Jacuí, no Rio Grande do Sul, que deveria ter entrado em operação em 2009, mas as obras estão paradas devido a problemas de licenciamento ambiental. Segundo o relatório, Belo Monte está atrasada, mas a Norte Energia, responsável pela obra, diz que 45% delas estão concluídas e que o ano previsto para início de funcionamento, 2015, está mantido. Na avaliação de especialistas, esses projetos, sem previsão de conclusão, revelam a falta de planejamento do governo e a vulnerabilidade do sistema elétrico nacional. Segundo a Dilson Oliveira, especialista em energia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, obras paradas não seriam preocupantes se o sistema não estivesse operando no seu limite. Para ele, o governo estimula o consumo, reduzindo tarifas, ou por meio do programa Minha Casa Melhor, que oferece facilidades para a compra de eletrodomésticos e não consegue ampliar a oferta de energia como deveria. Já se encontra em elaboração pelo governo o PAC-III para ser executado a partir de 2015. Com previsão de lançamento no próximo mês de abril, o PAC-III terá perfil voltado para obras de caráter social e urbano com impacto no dia a dia das pessoas em atendimento às demandas das ruas. O PAC-III foi inspirado pelas manifestações ocorridas a partir de junho do ano passado, quando surgiram pressões populares por melhorias nos serviços públicos, principalmente de transporte. Essa opinião aqui não me parece estar de acordo, porque, pelo conhecimento que eu tenho em relação ao PAC-III, ele já está planejado desde o início do ano passado. Então, não é uma decorrência dessa manifestação de ruas. Ou seja, o governo, nesse caso, não está agindo sob pressão de quem quer que seja. Faz parte do planejamento já adotado pelo governo desde o início do ano passado. Um dos pontos centrais do programa é a mobilidade urbana em grandes e médias cidades, com atenção especial para contornos rodoviários e a pavimentação de vias urbanas, para tirar o trânsito pesado dessas cidades e aliviar o trânsito local. Outro aspecto a ser contemplado é a expansão de redes de telecomunicações para oferecer uma banda larga melhor, com a ampliação do PAC Cidades Digitais. Segundo técnicos que trabalham na proposta, a ideia é melhorar tanto a oferta da internet banda larga quanto a sua velocidade. Eles lembraram que o setor de telecomunicações tem grande apelo junto à camada mais jovem da população, que foi às ruas e está sempre conectada em redes sociais como o Facebook e o Twitter. Também devem entrar na nova etapa do PAC, obras de saneamento básico e do programa Minha Casa Minha Vida, que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Terceiro comunicado, ciclo de audiências públicas e fórum de infraestrutura. Na 59ª reunião desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, em 11 de dezembro de 2013, foi aprovado o requerimento nº 58, de 2013, que prevê a realização periódica do Fórum Nacional de Infraestrutura, cuja primeira versão acontecerá nos dias 27 e 28 de março próximo. Com isso, os ciclos de audiências públicas que a Comissão vem realizando desde o ano passado, dentro da agenda de debate denominada Investimento e Gestão, desatando na logística do País, terão continuidade nos meses de abril e maio, quando serão abordados os chamados temas transversais. Nesse novo ciclo de audiências, serão debatidos os principais gargalos que, ainda que não sejam de natureza específica dos setores de infraestrutura, afetam diretamente todos os seus segmentos. Os temas transversais que serão discutidos estão, assim, discriminados. Primeiro, educação, qualificação profissional e escassez de mão de obra. Segundo, gestão e investimentos, planejamento integrado e políticas públicas. Terceiro, burocracia, excesso de exigências de licenciamento e rigor na fiscalização. Quarto, carência e deficiência dos projetos de engenharia. Quinto, necessidade de revisão e ou modernização da legislação vigente, geral e respectiva do setor. E sexto, políticas fiscal, monetária e tributária. As audiências terão o mesmo formato das anteriores, com a presença de especialistas dos setores acadêmico, governamental e da iniciativa privada, ocorrendo sempre às segundas-feiras, às 18h, na sala da Comissão de Serviços de Infraestrutura, e terão como subsídio e base norteadora as conclusões e propostas constantes do relatório final do Fórum Nacional de Infraestrutura, que, como disse, estará sendo realizado nos dias 27 e 28 de março próximo. Com essa programação, a Comissão de Serviços de Infraestrutura terá encerrado o ciclo de audiências públicas destinadas a debater e propor soluções aos diversos problemas que afetam a infraestrutura nacional e, consequentemente, o desenvolvimento do País. Contudo, essa programação se efetivará sem prejuízo de outras audiências públicas específicas que venham a ser requeridas pelas senhoras e senhores senadores, que poderão se realizar também em nossas reuniões ordinárias das quartas-feiras. Em relação ao Fórum Nacional de Infraestrutura, e conforme ofício e documentos anexos já enviados aos gabinetes das senhoras e senhores senadores integrantes desta Comissão, gostaria de fazer a leitura da programação do Fórum, bem como de suas diretrizes e roteiro dos trabalhos das mesas redondas nos seguintes termos. Data da realização do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura Soluções para o Desenvolvimento Brasileiro, 27 e 28 de março de 2014, uma quinta e sexta-feiras. Local, Senado Federal, Auditório Petroni Portela, onde será feita a abertura. As mesas redondas serão realizadas nos plenários das comissões e o encerramento se dará no plenário da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Objetivos desse Fórum agregar os estudos já feitos pela Comissão de Serviços de Infraestrutura no bienio 2009-2010 e, em 2013, ciclos de debates e demais audiências públicas e mobilizá-los para sua inserção nas agendas das políticas econômicas, sociais e de desenvolvimento. Segundo, criar novo espaço de mobilização periódica das principais competências especialistas sobre os diversos segmentos da infraestrutura. Terceiro, reforçar o suporte de qualificação ao planejamento das ações governamentais. A formatação. No primeiro dia do Fórum, que será no dia 27 de março deste ano, próximo, será uma quinta-feira, nós teremos, na parte da manhã, às 9 horas, abertura e orientações aos participantes. À tarde, às 14 horas, mesas redondas divididas por segmentos da infraestrutura, com quatro a oito especialistas do setor, sendo um coordenador e um relator. No segundo dia, sexta-feira, dia 28 de março, na parte da manhã, às 9 horas, haverá a sistematização das propostas e elaboração dos relatórios. E, à tarde, às 15 horas, uma plenária de apresentação dos relatórios e encerramento. Participantes desse Fórum, integrantes da Comissão de Serviços da Infraestrutura, especialistas dos diversos segmentos da infraestrutura, convidados especiais e parlamentares, consultores e demais interessados. Os especialistas serão escolhidos prioritariamente dentre os palestrantes dos ciclos de audiências públicas pela Comissão de Serviços da Infraestrutura, em 2013. Eles comporão as mesas redondas específicas de cada segmento da infraestrutura, sendo obrigatoriamente representantes da iniciativa privada, do setor acadêmico e da administração pública e de entidades da sociedade. Preferencialmente, os grupos das mesas redondas serão compostos de forma paritária, de acordo com a representação. Um exemplo, dois da iniciativa privada, dois do setor acadêmico e assim por diante. Participarão, claro, os integrantes da Comissão de Serviços da Infraestrutura, que são membros titulares, tanto membros titulares quanto suplentes da Comissão de Serviços da Infraestrutura, como convidados especiais, titulares dos ministérios afins aos setores de infraestrutura, como Casa Civil, Transportes, Minas e Energia, Cidades, Planejamento, Integração Nacional e dos demais órgãos afetos, como as agências reguladoras, DENIT, IBAMA, TCU, DNMP, Eletrobras, etc. Os convidados serão suas excelências, senadores e senadoras não integrantes da Comissão de Serviços da Infraestrutura, deputados federais, consultores das duas casas e demais interessados nos temas, imprensa, órgãos públicos, entidades civis, universidades, ONGs e por aí vai. A dinâmica do fórum, a abertura será conduzida pelo cerimonial e coordenada pelo presidente da Comissão de Serviços da Infraestrutura. Serão convidados em caráter especial para integrar à mesa com direito à palavra os presidentes dos poderes da União ou seus representantes e autoridades da República. As mesas redondas serão divididas de acordo com os seguintes setores. 1. Transporte de cargas. 2. Transporte de passageiros. Aí dividimos o setor transportes em transporte de cargas e transporte de passageiros por motivos que nos parecem óbvios. 3. Terceira mesa. Energia elétrica. 4. Combustíveis. 5. Mineração. 6. Telecomunicações. 7. Saneamento, abastecimento e irrigação. Cada mesa redonda será conduzida por um coordenador convidado pelo presidente desta comissão, dentre os senadores integrantes da comissão ou dentre os especialistas. O relator de cada mesa será designado pelo coordenador. Cada mesa redonda será assessorada por um consultor da casa e secretariada por um servidor da comissão de infraestrutura. De cada mesa redonda será extraído um relatório a ser apresentado na plenária de sexta-feira à tarde, antes do encerramento. Servirá de subsídio aos trabalhos dos especialistas nas mesas redondas um documento base, contendo dados, estatísticas e opiniões colhidas das audiências públicas realizadas pela comissão no BN 2009-2010 e em 2013, e um roteiro de resultados esperados com questionamentos e provocações de acordo com cada segmento da infraestrutura. Na reunião da Comissão de Serviços da Infraestrutura seguinte ao Fórum, que será realizada no dia 2 de abril, será apresentado o relatório final, sistematização dos relatórios de cada mesa redonda para discussão aqui nesta comissão e sua votação. As proposições legislativas, projetos de lei, PECs, requerimentos, indicações, etc., e demais sugestões oriundas do relatório final serão materializadas até a segunda reunião seguinte da apreciação do relatório final. Para cada uma, será designado um relator. Aqueles que forem posteriormente aprovadas ou aquelas que forem posteriormente aprovadas serão apresentadas regimentalmente para início de tramitação no Senado Federal como de iniciativa da Comissão de Serviços da Infraestrutura. Para o encerramento do Fórum, além do presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que o conduzirá, farão parte da mesa com direito à palavra o presidente do Congresso Nacional, os coordenadores das mesas redondas, representando cada grupo e o vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Roteiro e diretrizes para os trabalhos das mesas redondas. Aqui nós resolvemos, já achamos por bem, dar uma base para que as mesas redondas possam, por ela, por esta base, nesta base, se apoiarem e, consequentemente, darem respostas às principais demandas que aqui foram ouvidas no decorrer das audiências públicas realizadas, visando facilitar o seu trabalho. Então, como roteiro e diretrizes para os trabalhos das mesas redondas, nós estabelecemos o documento base, que é o levantamento aqui já citado das informações oriundas das audiências públicas da Comissão de Infraestrutura, no BN 2009-2010 e em 2013, em que constarão os temas centrais, os dados trazidos, informações, opiniões, dados estatísticos, as propostas apresentadas, recomendações gerais quanto a providências a serem tomadas para o setor, incluindo, se houver ações contra as políticas públicas, gestão, planejamento, sugestões de alterações da legislação do setor e de nova proposta legal, contradições, dados e opiniões divergentes entre palestrantes, ainda que em ocasiões distintas, observações, se necessário, para fins de esclarecimento pontuais ou genéricos e questionamentos e provocações, como base para os resultados esperados. A intenção final é que os relatórios dos grupos das mesas redondas possam apresentar não só uma radiografia dos principais gargalos do respectivo setor, mas, sobretudo, e com foco nos objetivos do Fórum, propostas concretas de ações por parte da Comissão de Infraestrutura, como, primeiro, o envio de recomendações e sugestões ao Poder Executivo e aos órgãos de entidades do setor. Segundo, a fiscalização efetiva periódica e permanente por parte do Congresso Nacional. Terceiro, a iniciativa à apresentação de proposições legislativas para aperfeiçoamento e modernização das normas vigentes, PECs, projetos de lei, requerimentos, indicações. E quatro, outras de acordo com o entendimento do Grupo de Especialistas. Resultados esperados, de forma pragmática e norteadora dos trabalhos, cada mesa redonda deverá elaborar o seu relatório contendo respostas e sugestões às seguintes indagações, provocações, de acordo com cada setor ou grupo. Setor de transporte de cargas, por exemplo. Algumas perguntas que deverão ser respondidas pela mesa redonda respectiva. Como se pode acelerar a captação de investimentos em portos privados? O que pode ser aproveitado da experiência internacional de concessão de obras públicas? Como garantir uma rede nacional de transporte de cargas de alta capacidade? Que gargalos impactam a navegação de cabotagem e a navegação interior e quais medidas concretas poderiam estimular o uso desses modos de transporte? Quanto ao transporte de passageiros, que propostas concretas podem ser sugeridas para se elevar a qualidade de transporte urbano no Brasil, considerando a necessidade de modicidade tarifária? Como elevar o nível de investimento em transportes urbanos no Brasil, especialmente no tocante a sistemas de alta capacidade? O marco legal atual atende as necessidades do setor de transportes rodoviários? Como solucionar os conflitos que se dão no acesso à infraestrutura aeroportuária? em especial slots de pouso e hangares. Em relação à energia elétrica, à mesa de energia elétrica, mesa redonda que vai tratar da questão energia elétrica, as dificuldades conjunturais enfrentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em pleno período de chuvas para garantir a segurança energética resultam de falhas dos modelos de operação hidrotérmica? Se não, quais as causas desse risco extemporâneo e que ações estruturais deveriam ser tomadas para mitigá-lo? A crescente inserção de fontes alternativas como eólica, termosolar, fotovoltaica, biomassa, traz inegáveis benefícios para o meio ambiente e deve ser estimulada. Por outro lado, sua crescente inserção no Sistema Interligado Nacional vem impondo mudanças no seu planejamento e operação. A presença dessas fontes na matriz energética impõe mais riscos para a segurança energética do País? Se sim, como mitigá-los? Outra pergunta. As políticas nacionais para as fontes alternativas estão adequadas? Os incentivos tributários e não tributários vigentes são suficientes para a inserção de fontes alternativas como termosolar, fotovoltaica e marémotriz? A pressão sobre as tarifas enfrentadas por países como a Alemanha e a Espanha devido aos incentivos às fontes alternativas pode ocorrer no Brasil? Se sim, como evitá-la? As redes inteligentes estão sendo crescentemente adotadas em vários países do mundo. Quais os benefícios para a sociedade da adoção dessa tecnologia e o que se deve fazer para acelerar a sua implantação no Brasil? Um dos benefícios dessa tecnologia é facilitar a adoção de geração distribuída pelo uso de medidores inteligentes? Quais os benefícios e problemas decorrentes da implantação de geração distribuída nas redes de distribuição? O que seria melhor para o país? O sistema Net Mattering ou Feed-in-Tariff? Há espaço para a implantação de hidroelétricas com reservatório na Amazônia? De que forma as questões socioambientais, inclusive a questão indígena, poderiam ser equacionadas de modo a não impactarem na previsão de entrada em operação das obras? Qual a qualidade de comunicação do governo com a sociedade no tocante a essas questões? Usinas nucleares são uma das possíveis fontes de energia para operação na base já na próxima década em fase do inevitável esgotamento do potencial hidráulico? Se a decisão do governo for mesmo de apoiar a construção de nucleares, como deveria lidar com a enorme rejeição da sociedade a essa fonte de energia? As usinas termonucleares são realmente um risco para a população? As novas gerações tecnológicas de usinas termonucleares são realmente seguras? Caso usinas nucleares sejam implantadas, de que forma a iniciativa privada poderia participar da exploração dos serviços? O monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados poderia ser flexibilizado para admitir a participação da iniciativa privada? Quais os possíveis riscos dessa flexibilização? A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, causou uma benéfica substancial e redução nas tarifas reguladas, mas não ficou imune a críticas. A redução tarifária foi motivo de unânime apoio por parte da sociedade, mas a enorme divergência em relação aos impactos negativos que essa lei teria trazido para o setor elétrico na visão de diferentes segmentos afetados. Qual a opinião dos senhores que fazem parte daquela mesa redonda quanto aos impactos dessa lei? Houve alteração unilateral de regras? Houve quebra de contrato? As concessionárias ficarão descapitalizadas? Perdeu-se uma oportunidade de aumentar a competitividade da indústria nacional representada pelos consumidores livres? Em resumo, o balanço da lei é positivo ou negativo para o setor elétrico? Em relação aos combustíveis, petróleo e gás, a maior produção de petróleo em decorrência das descobertas do pré-sal possibilitará, entre outras coisas, aumentar a arrecadação do governo e tornar o país mais relevante do ponto de vista geopolítico? Em que medida os atuais regimes de outorga, concessão e partilha contribuem ou atrapalham para que se alcancem tais objetivos? Há alterações no marco regulatório que os senhores recomendariam? A descoberta de novas tecnologias de extração do gás de folheilho, chamado shale gas, alterou substancialmente o mercado energético norte-americano. Os senhores temem que essa nova indústria possa inviabilizar financeiramente a extração futura no pré-sal? Quais os principais desafios para a exploração do gás de folheilho no Brasil? É necessário aperfeiçoar o atual marco regulatório? Em caso afirmativo, em que direção? Como os senhores veem a atual capacidade financeira e técnica de o Brasil vir a explorar adequadamente o petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos? Em que medida o atual marco regulatório contribui ou atrapalha a exploração? Muito se comenta sobre os benefícios que os requerimentos de conteúdo local para os insumos da indústria de petróleo trazem para a indústria nacional. Pouco se discute, entretanto, sobre os custos dessa política. Esses custos são insignificantes? Há formas mais eficientes de incentivar a indústria nacional? Em que atividades a contratação de fornecedores locais é mais recomendável? Como os senhores veem os fornecedores locais nos próximos 20 anos? Como os senhores veem a defasagem existente entre o preço doméstico e internacional da gasolina? Quais as vantagens e desvantagens dessa política? Os senhores recomendam alguma ação específica por parte do Congresso Nacional? Considerando as diversas etapas da produção de petróleo e os limites de financiamento, a Petrobras deveria concentrar seus esforços na extração, no refino ou tentar expandir moderadamente as duas atividades. A Lei do Gás, a Lei nº 11.909, de 2009, e o decreto que a regulamentou, o 7.382, de 2010, trouxeram importantes alterações para o mercado de gás com o fim do monopólio da Petrobras sobre os gasodutos, além da criação da figura do consumidor livre, do autoprodutor e autoconsumidor. Decorridos desses quatro anos, quase quatro anos, desde a regulamentação, como os senhores veem o mercado de gás? Quais os principais desafios a serem enfrentados nos próximos anos? Para enfrentar tais desafios, é necessário alterar a legislação atual? Como? Em relação ao etanol, o setor sucrocoleiro passou por forte crise em 2008, em parte devido à crise financeira internacional, que derrubou o preço das commodities, mas também em razão de fatores endógenos, como endividamento dos usineiros e quebra de safras. Atualmente, as restrições ao aumento do preço da gasolina impactam negativamente a rentabilidade atual e projetada do setor. Os senhores veem necessidade de políticas específicas para o setor sucrocoleiro, que medidas seriam essas e, em particular, quais dependeriam de decisões do Congresso Nacional? Uma das críticas mais fortes que se faz ao etanol é o eventual desmatamento de matas para o plantio de cana-de-açúcar. É possível conciliar a expansão da cultura da cana-de-açúcar com a preservação do meio ambiente? Apesar de ainda não ocorrer em exploração comercial, o futuro do etanol parece estar na produção a partir da lignocelulose, que aumentaria significativamente a produtividade da cana-de-açúcar. Como o Brasil se encontra no desenvolvimento dessa pesquisa? Corremos o risco de perdermos o bonde da história e ficarmos reféns de tecnologias de baixa produtividade? Em relação à mineração, o Executivo enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei nº 5.807, de 2013, que traz profundas modificações do marco legal da mineração. Inicialmente, falava-se em três projetos de lei. Um para modificar a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a sigla que vamos agora, nós nos referimos a ela diversas vezes, CEFEM, Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Então, inicialmente, falava-se em três projetos de lei. Um para modificar o CEFEM, outro para transformar o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, em agência reguladora e, por fim, um projeto para alterar a sistemática de atribuição de títulos minerários. Mas o Executivo optou por um projeto de lei único englobando os três temas citados. Pergunta-se, qual seria a melhor forma de discutir, votar e aprovar o novo marco regulatório da mineração? Num projeto de lei único ou em projetos de lei separados? É necessário ou vantajoso que a aprovação e ou entrada em vigor de mudanças inseridas pelo novo marco legal da mineração ocorra simultaneamente ou isso poderia ocorrer gradualmente, de uma forma específica a ser definida? A perspectiva de mudança do marco regulatório de uma atividade econômica inevitavelmente leva à desaceleração do setor regulado, pois os agentes refreiam seus investimentos aguardando a definição do novo marco legal, bem como o entendimento do efeito das novas regras sobre suas atividades? Pergunta-se, as regras de transição previstas no novo marco regulatório minimizam a insegurança jurídica e respeitam os direitos adquiridos? O que pode ser proposto para tornar a transição para o novo marco regulatório mais suave e minimizar a judicialização de questões e a solução de continuidade dos investimentos no setor? É usual que haja alguma tensão entre o ente regulador e os agentes econômicos por ele regulados, mas é fundamental na boa regulação que haja equilíbrio entre esses atores. O ente regulador deve contar com os instrumentos necessários para garantir o bom funcionamento do setor regulado e os agentes econômicos devem sentir-se seguros do respeito a seus direitos e da preservação do valor de seus investimentos. Pergunta-se, o modelo de regulação proposto no novo marco regulatório da mineração decalcado do setor de petróleo e gás natural é o ideal? O papel da União, Estados, Municípios e mineradoras está bem balanceado? Há possíveis fontes de insegurança jurídica capazes de afetar investidores? A criação do Conselho Nacional de Política Mineral e da Agência Nacional de Mineração, bem como a definição de suas respectivas atribuições, são adequadas para o setor mineral brasileiro? A Agência Nacional de Mineração, de acordo com o estabelecido pelo novo marco legal, contará com instrumentos necessários para o bom desempenho de suas atribuições? Há pontos da estrutura de regulação proposta que podem ser aperfeiçoados? O novo marco legal da mineração é praticamente omisso com relação aos aspectos ambientais dessa atividade econômica. Pergunta-se, qual seria o tratamento legal mais apropriado para os aspectos ambientais da mineração? aplicar unicamente as leis ambientais gerais ou incluir aspectos ambientais específicos no marco legal da mineração? Quais aspectos ambientais específicos poderiam constar do novo marco legal da mineração? Contemporaneamente, muito tem se falado do chamado licenciamento social de grandes empreendimentos. Licenciamento social de grandes empreendimentos. Pergunta-se, considerando as peculiaridades do setor em referência, o novo marco legal da mineração deveria abordar essa questão? Como o novo marco legal poderia tratar do licenciamento social dos empreendimentos minerários? Um dos objetivos anunciados do novo marco regulatório é promover os investimentos e adensar a cadeia produtiva dos bens minerais. Sobre isso, indaga-se, há algum aspecto relevante para a atração de investimentos para a mineração que poderia ter sido tratado no marco legal proposto e não o foi? Há aspectos da proposta apresentada que podem ter o efeito contrário às expectativas do Executivo, afastando investimentos na mineração? O adensamento da cadeia produtiva do setor mineral é tema mais afeito à produção mineral ou depende fundamentalmente de políticas industriais? Como integrar academia, governo e empresas para estimular as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor mineral? Como financiar as atividades de PDI no setor mineral? E o que poderia ser acrescentado ou modificado no novo marco legal para aumentar a atratividade da mineração brasileira? Uma das razões apresentadas pelo Executivo para justificar as alterações na sistemática de outorga de títulos minerários em especial, o fim do direito de prioridade constante no novo marco regulatório da mineração, é a alegada especulação com títulos minerários, que não seria coibida pelo marco legal vigente? Pergunta-se, a especulação com títulos minerários é um entrave para o desenvolvimento da mineração brasileira? Os mecanismos previstos no Projeto de Lei nº 5.807, de 2013, são necessários e podem ser eficazes para combater a alegada especulação com títulos minerários? Os procedimentos e trâmites burocráticos, como a chama pública, introduzidos pelo novo marco legal, podem emperrar a mineração? Há algo mais que possa ser incluído ou modificado no novo marco regulatório para desestimular práticas especulativas com títulos minerários? Qual o efeito que o novo marco legal da mineração pode ter sobre a pesquisa mineral? Há extensas áreas do país, como terras indígenas e unidades de conservação, onde não é possível realizar pesquisa e produção mineral. Pergunta-se, seria adequado tratar da mineração nessas áreas especiais no novo marco legal? Como a mineração dessas áreas especiais poderia ser tratada no novo marco legal? Existem certos minerais que, pela sua abundância importância econômica ou tecnológica, podem ser vistos como estratégicos. Pergunta-se, como selecionar os minerais estratégicos? Os minerais de elementos terra rara ou terras raras devem ser vistos como estratégicos? Os minerais estratégicos devem receber tratamento preferencial na legislação? Essa previsão deve constar do novo marco legal da mineração? De que forma? vem aí mais uma série de perguntas em relação a essa área de mineração. Temos depois o item telecomunicações, expansão da infraestrutura de banda larga no país e diversas perguntas também feitas a esse respeito. Vem a ampliação, o item ampliação dentro de telecomunicações, ampliação da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços de telefonia móvel, que é um assunto recorrente e fruto de aborrecimento para todos os usuários. Aqui tem diversas perguntas específicas sobre a situação. A questão da segurança cibernética também está muito em voga depois dos últimos acontecimentos, tendo como fulcro a ação do governo norte-americano. A questão dos satélites nacionais, que é muito importante. Em 2016, deveremos estar lançando o nosso primeiro satélite geoestacionário e perguntas específicas sobre isso. A sétima mesa redonda sobre saneamento, abastecimento e irrigação, que trata de política nacional de recursos hídricos, e aqui vem as diversas questões, a regularização da vazão dos rios, diversas questões, saneamento básico, outro problema gravíssimo que o país enfrenta, várias indagações. E, além das indagações específicas de cada setor, que de alguns setores eu acabei de ler, há também as seguintes indagações que são comuns a todas as mesas redondas. Diante dos dados, propostas e contradições constantes do documento base e em face dos debates e conclusões da mesa redonda, o que o grupo de especialistas recomenda à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal em termos de ações e iniciativas a serem apresentadas no Congresso Nacional e recomendações que serão encaminhadas aos governos federais, estaduais, municipais e ao Poder Judiciário. Considerando que a Comissão de Serviços de Infraestrutura iniciará, a partir de abril, um novo ciclo de debates, abordando temas transversais à infraestrutura como educação, qualificação profissional, escassez de mão de obra, gestão e investimentos, planejamento integrado e políticas públicas, burocracia, excesso de exigências de licenciamento e rigor na fiscalização, carência e deficiência dos projetos de engenharia, necessidade de revisão e modernização da legislação vigente, específica do setor. E aqui nós temos, só nisso aqui que eu acabei de ler, o grande entrave das obras de infraestrutura no país. As obras de infraestrutura do país, sobretudo aquelas constantes dos dois PACs que já foram lançados, não faltam recursos para essas obras. O governo federal vem liberando a tempo e a hora os recursos necessários para o andamento dentro do cronograma físico-financeiro dessas obras. Essas obras estão paralisadas, estão sofrendo esse adiamento em função de uma concorrência predatória entre os órgãos fiscalizadores da União que disputam entre si o troféu de quem consegue parar mais obras e de quem consegue multar mais obras. e isso é um absurdo que nós temos que trabalhar para evitar. É claro que a fiscalização deve existir. Onde há recurso público investido, há que se ter uma correta fiscalização, mas não uma concorrência entre os órgãos fiscalizadores para saber qual deles vai paralisar mais obras e criar mais entraves e, com isso, suscitar de forma equivocada na consciência ou no inconsciente coletivo, sempre aquela indagação se parou obra é porque houve algum desvio ou está havendo algum desvio. E isso, como eu digo, essa forma de divulgar é uma mentira porque meia-verdade. A meia-verdade é pior do que a mentira pura e pronta e acabada. não é isso. Nós estamos tendo enormes prejuízos no andamento das obras da nossa infraestrutura com reflexos extremamente negativos no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento social e crescimento econômico e isso é um dos pontos que aqui está. Além da burocracia, com esse excesso de rigor em licenciamentos, nas fiscalizações, é claro que tem também deficiências na área de projetos. No começo, sobretudo, das obras do PAC houve essa deficiência. É verdade, a falta de projetos executivos de boa qualidade trouxe logo no início muitas dificuldades para o andamento das obras, mas isso aqui já foi corrigido. Tem também a questão da educação, da qualificação profissional, que é um dos gargalos que nós temos, já foi aqui abordado diversas vezes a falta de qualificação da mão de obra, a mão de obra especializada é uma necessidade que o mercado tem hoje para melhorar o andamento das obras. Bom, e aí continua, as políticas fiscal, monetária e tributária e ainda considerando as principais competências do poder legislativo de fiscalizar e legislar. que diretrizes, recomendações ou propostas concretas o grupo de especialistas aponta para outros trabalhos do Congresso Nacional e em geral da Comissão de Serviços de Infraestrutura em particular. Bom, senhoras e senhores senadores, esta é a versão preliminar da programação do fórum e do roteiro de trabalho das mesas redondas. Nesse sentido, eu gostaria de reforçar aos integrantes da Comissão de Serviços de Infraestrutura que esses documentos que eu acabei de ler foram entregues nos respectivos gabinetes parlamentares como já estão nos gabinetes dos diversos senadores e senadoras integrantes desta Comissão como anexos do ofício número 2 de 2014 desta Comissão que também consulta sobre o interesse de suas excelências as senhoras e senhores senadores integrantes da Comissão em atuar na coordenação de alguma mesa redonda durante os dois dias do fórum ou seja 27 e 28 de março quinta e sexta feiras nos períodos da manhã e da tarde a manifestação desse interesse poderá se dar até a próxima reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura no dia 19 de fevereiro quarta-feira que vem além disso como esclarece o ofício enviado a senhoras e senhores senadores os integrantes desta Comissão poderão também até a próxima reunião encaminhar sugestões críticas indicações de especialistas para que possamos fechar em definitivo a programação do fórum e o roteiro de trabalho das mesas redondas observo também que os internautas que acompanham os trabalhos desta Comissão assim como os ouvintes e os telespectadores da rádio e TV Senado poderão também até a próxima quarta-feira enviar os seus questionamentos aos especialistas para que sejam ou para a secretaria desta comissão para que sejam objetos de consideração durante os trabalhos das mesas redondas do fórum os encaminhamentos podem ser feitos pelos seguintes canais já conhecidos pelo Alô Senado pelo telefone 0800 0800 612211 na internet no endereço www.senado.gov.br barra Alô Senado ou pelos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter arroba Alô Senado assim reforço as suas excelências senhoras e senhores senadores que as propostas e observações assim como a eventual manifestação de interesse na coordenação de alguma mesa redonda sejam apresentadas até a nossa próxima reunião do dia 19 quarta-feira que vem por fim esta presidência tem a certeza de poder contar com apoio e principalmente com a efetiva participação de vossas excelências nesse evento que realizaremos e que consistirá tenho certeza num novo paradigma das atividades e contribuições do Senado Federal em geral e em particular da Comissão de Serviços de Infraestrutura Passamos ao primeiro item da nossa pauta do dia de hoje não terminativo mensagem no Senado Federal número 5 de 2014 submete de conformidade com o artigo 52 inciso 3 a linha F da Constituição Federal combinado com os artigos 53 e 54 da lei 10.233 de 5 de junho de 2001 submeto a consideração de vossas excelências do nome do Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT Autoria Presidenta da República Relatoria Sua Excelência Senador Valdir Raup Relatório pronto para deliberação Observação Será concedida automaticamente vista coletiva após apresentação e discussão do relatório nos termos do ato número 1 de 2009 desta comissão redação dada pelo ato número 4 de 2013 também desta comissão de serviços de infraestrutura conceda a palavra a sua excelência o senador Valdir Raup para proferir o seu relatório Sr. Presidente Senador Fernando Collo de Mello Senhoras e senhores senadores A senhora Presidenta da República por meio da mensagem número 5 2014 mensagem número 13 2014 da Presidência da República submete a apresentação do Senado Federal a indicação do Sr. Jorge Luiz Macedo Bastos para o cargo de diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT conforme o disposto no artigo 52 inciso 3 a linha F da Constituição Federal e nos artigos 53 e 54 da Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001 É da competência privativa do Senado Federal apreciar previamente por voto secreto após a aguição pública a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinar nos termos do estado dispositivo constitucional no âmbito do Senado Federal o assunto cabe a esta Comissão de Serviços de Infraestrutura regisse que neste particular o indicado apresentou documentação que atendeu todas as exigências referentes ao processo de aprovação de autoridades e que trata o artigo número 1 de 2009 da Comissão A NTT entidade integrante da Administração Pública Federal indireta submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério dos Transportes e foi criada pela Lei nº 10.233 de 5 de junho de 2001 estabelece o artigo 53 da Lei nº 10.263 de 2001 que os membros da Diretoria da NTT serão brasileiros de reputação ilibada formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos a serem exercidos Jorge Luiz Macedo Bastos é cidadão brasileiro graduado em administração de empresas pelo Centro Universitário Augusto Mota no Rio de Janeiro com pós-graduação em gestão de projetos pelo Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais e BIMEC e em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas ambos no Rio de Janeiro sua experiência profissional registra atividades tanto no setor público como na iniciativa privada com destaque para atuações nos seguintes postos em instituições Ouro Preto Consultoria como consultor sênior onde atuou na área administrativa Associação Salgado de Oliveira exercendo o cargo de assessor da presidência responsável pela implantação dos campos de Juiz de Fora e de Belo Horizonte em Minas Gerais e de Salvador na Bahia Universidade Salgado de Oliveira campo diretor responsável pela implantação dos campos de Brasília Distrito Federal Senado Federal como assessor técnico de gabinete senador Hélio Salgado e o gabinete senador Hélio Costa em 2010 e 2013 já exerceu a função do diretor da NTT e no momento exerce a função de diretor geral da mesma agência reguladora Análise do currículo VITA anexado à mensagem número 13 de 2014 evidencia que a formação acadêmica e o histórico profissional do indicado o credenciam para o desempenho das atividades do cargo do diretor da NTT para o qual foi escolhido pela excelentíssima senhora Presidenta da República constata-se ainda que o indicado apresentou as declarações e as informações exigidas pelo ato número 1 de 2009 da Comissão de Serviços de Infraestrutura que disciplina o processo de aprovação de autoridades no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal em vista do exposto senhor Presidente em cumprimento as exigências constitucionais contidas no artigo 52 parágrafo 3º alina F combinado com os artigos 53 e 54 da lei número 10.233 de junho de 2001 submetemos a apreciação e julgamento desta comissão a indicação do senhor Jorge Luiz Macedo Bastos constante da mensagem presidencial referida é o parecer senhor Presidente muito obrigado a vossa excelência senador Waldir Raup pela leitura de seu relatório que coloco agora em discussão não havendo quem queira discutir fica concedida vista coletiva nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do ato número 1 de 2009 desta comissão com redação dada pelo ato número 4 de 2013 também desta comissão pela ordem presidente senhor excelência senador Antônio Carlos Rodrigues solicita a inversão do item 4 e 5 sua excelência senador Antônio Carlos Rodrigues solicita a inversão de pauta passando agora aos itens 4 e 5 que tem sua excelência como relator indago ao plenário coloca a deliberação do plenário a solicitação não havendo quem queira não havendo discordância dos presentes fica concedida então a alteração solicitada por sua excelência senadora Antônio Carlos Rodrigues e passamos ao item primeiramente ao item 4 da pauta do dia de hoje ofício S número 35 de 2013 caráter não terminativo encaminha relatório relativo ao cumprimento por parte do Estado de São Paulo dos limites e parâmetros da parceria público-privada nos termos do parágrafo primeiro do artigo 28 da lei número 11.079 de 2004 autoria secretaria de planejamento e desenvolvimento regional do Estado de São Paulo relatoria sua excelência senador Antônio Carlos Rodrigues relatório pelo conhecimento e posterior arquivamento bem como pela comunicação dessa decisão ao Ministério da Fazenda com a palavra sua excelência o relator senador Antônio Carlos Rodrigues relatório trata-se do ofício S número 35 de 2013 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo referente a uma concessão administrativa tendo como contratante a fundação para o remédio popular avisa adequação da infraestrutura existente da indústria farmacêutica de Américo Brasiliense análise cabe ao Senado Federal analisar os limites e parâmetros da parceria pública-privada da Lei 11.079 de 2004 esse dispositivo determina que as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias já contratadas não excedam no ano anterior a 5% da receita corrente líquida do exercício ou das despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 anos subsequentes não exceda a 5% da receita corrente líquida e projetada para os executivos exercícios voto diante do exposto manifesto meu voto pelo conhecimento do ofício S número 35 de 2013 por esta comissão de serviço de infraestrutura e posterior arquivamento bem como pela comunicação dessa decisão do Senado Federal ao Ministério da Fazenda meu voto obrigado a sua excelência senador Antônio Carlos Rodrigues pelo seu relatório a leitura de seu relatório que coloco em discussão não havendo quem queira discutir encerra a discussão em votação o relatório as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a matéria vai à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências item 5 ofício S 45 de 2013 encaminha nos termos do parágrafo primeiro do artigo 28 da lei federal 11.079 de 2004 documentação relativa ao processo de parceria público-privada para a prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros da linha 6 laranja do metrô de São Paulo autoria governo do estado de São Paulo relatoria sua excelência senador antônio carlos rodrigues relatório pelo conhecimento e posterior arquivamento bem como pela comunicação dessa decisão ao ministério da fazenda conceda a palavra sua excelência o senador antônio carlos rodrigues para proferir o seu relatório relatório ofício S número 45 de 2013 enviado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo trata do processo de contratação de PPP na modalidade de concessão patrocinada para a prestação dos serviços públicos de transportes de passageiros da linha 6 laranja do metrô de São Paulo que possui 15 quilômetros de extensão no trecho Brasilândia São Joaquim com 15 estações enterradas análise cabe ao Senado Federal analisar os limites e parâmetros da parceria pública-privada nos termos da Lei 11.079 de 2004 da análise dos dados constantes dos autos do presente ofício S conclui-se que o Governo do Estado de São Paulo no que se refere à lei de PPPs permanece habilitada tanto a obter garantias da União para realizar operações de créditos como receber recursos federais a título de transferências voluntárias voto em face do exposto voto para que esta Comissão de Serviços de Infraestrutura tome conhecimento do ofício S número 45 de 2013 e proceda o seu arquivamento com o envio de cópia da presente deliberação ao Ministério da Fazenda para dar ciências aos órgãos competentes nos termos da Lei 11.079 de 2004 Muito obrigado a sua excelência e em discussão o relatório apresentado por sua excelência o senador Antônio Carlos Rodrigues não havendo quem queira discutir coloco em votação o relatório e as senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado a matéria vai à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências o item 2 da pauta é o projeto de lei da Câmara número 50 de 2013 que altera a lei número 12.587 de 3 de janeiro de 2012 para garantir acesso público a dados e informações empregados em análise de revisão de tarifa de remuneração de serviço de transporte público coletivo o relator é sua excelência o senador Inácio Arruda autoria sua excelência o deputado Ivan Valente o senador Inácio Arruda apresenta o relatório pela aprovação pela aprovação pela aprovação mas há também foi pedido foi dado vista coletiva da matéria e foi apresentado em 11 de fevereiro sua excelência senadora acir gurgax voto em separado como nenhum dos dois está aqui presente eu retiro de pauta o item 2 e eu incluo na pauta da próxima reunião porque é uma matéria controversa e seria importante a presença dos dois senhores senadores na sessão o item número 3 caráter não terminativo projeto de lei do senado número 439 de 2009 que estabelece normas relativas ao controle centralizado de informações sobre as obras públicas custeadas com recursos federais autoria sua excelência senador Jefferson Praia relatoria sua excelência o senador Jaime Campos relatório pela aprovação nos termos do substitutivo faço a palavra sua excelência o senador Jaime Campos desejando-lhe as melhores boas-vindas nesse seu retorno para proferir o seu relatório senhor presidente senhoras e senhores senadores o relatório do senador ou seja o projeto de lei do senador Jefferson Praia nós temos a privilégio de relatar aqui ele é extremamente meritoso e desta feita senhor presidente se me permite se me permite a devida vene nós queremos ler o nosso relatório submete-se a apreciação desta comissão o projeto de lei do senado PLS 439 de 2009 de autoria do senador Jefferson São praia cujo objetivo é estabelecer normas para a criação de um cadastro centralizado de informações sobre todas as obras de engenharia e serviços associados custeados com recursos fundamentais O cadastro deverá conter um conjunto de informações necessárias e acompanhamento de cada obra, proporcionando um instrumento de gestão e controle da administração pública. O projeto, composto de dez artigos, estabelece no artigo 1º que as normas relativas ao controle centralizado de informações abrangem todas as obras públicas custeadas com recursos do orçamento da União, inclusive executadas por terceiro mediante convênio ou instrumentos congêneres. No artigo 2º, Sr. Presidente, dispõe que a União manterá um cadastro informatizado, unificado em relação às informações mínimas, tais como o número de identificação, coordenadas geográficas da obra e suas características. Localização precisa, descrição, dimensão com expectativas de unidades de medida, valor estimado da obra ou de serviços, data de início e de término da execução da obra ou serviço. As informações devem ser atualizadas sempre que ocorrem modificações construtuais. Existe ainda programa de trabalho referente à alocação orçamentária de recursos federais, a identificação de adotações de responsabilidade técnica de cada projeto, orçamento, execução e fiscalização da obra ou serviço, contemplando todo o histórico de responsabilidade técnica ao longo do empreendimento. O artigo 2º estabelece a maneira de identificação individualizada de cada obra física por meio de códigos, ou seja, do parágrafo 1345, que define as normas da contribuição, ou seja, da atribuição das coordenadas, e que estabelece que os sistemas informatizados deverão conter mecanismos automáticos de controle e verificação de consistências, os relativos aos identificadores e coordenadores geográficos. O artigo 3º dispõe que não poderão ser celebrados contratos nem emitidos empenhos sem o registro prévio da obra ou de serviço no cadastro, ou no artigo 4º, por sua vez, estabelece o prazo máximo de um ano a partir da publicação da lei para implantação do cadastro, cuja regulamentação é a implantação estará a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Outro órgão a quem o Poder Executivo redistribui, e ainda que o cadastro estará aberto à consulta pública na rede mundial de computadores para fins de controle social. No artigo 5º, é facultado à União prestar cooperação aos demais entes federados, mediante a exceção de utilização do cadastro, no artigo 6º, e é determinada a responsabilidade pessoal do ordenador de despesas, se descumprida as exigências do seu artigo 3º. Por fim, Sr. Presidente, esse aqui é o relatório que já se encontra à disposição desta Comissão. Se me permite os demais senadores que já tiveram acesso a este relatório, eu quero entrar na fase de análise, pelo fato que o relatório é bastante extenso. Análise. Cabe a esta Comissão, em consonância com o artigo 104º do Regimento Interno do Estado Federal, opinar sobre a matéria pertinente às obras públicas em geral, entre outros. Trata-se a proposta de implantar, por via legal, um cadastro de informações sobre obras realizadas direto e indiretamente, com verbas públicas. Consiste, segundo o seu autor, de um mecanismo imprescindível à gestão adequada de recursos públicos, cuja necessidade foi apontada pelo Tribunal de Contas da União, órgão responsável por esse controle. Em suporte à atividade fiscalizadora do Congresso Nacional, a gestão eficiente de obras públicas está intrinsecamente associada ao controle de sua execução e dos gastos correspondentes. E, ao nosso ver, constitui tema de extrema relevância em um país como o Brasil, em que as demandas são enormes e urgentes, os orçamentos vultuosos e os recursos escassos. Ademais, a necessidade e transparência do uso dos recursos públicos tornou-se exigência de uma sociedade com maior consciência de sua cidadania. Como assevera o ilustre senador Cícero Lucena, em seu relatório na CCT, nosso país é um dos poucos do mundo cuja Constituição garante qualquer pessoa acesso às informações detidas pelo Estado. No seu artigo 33 e, na outra ponta, obriga os agentes públicos a obedecerem ao princípio da publicidade dos seus atos no seu artigo 37. Assim, cabe aos poderes públicos se estruturarem para atender esses mandamentos constitucionais. Apesar disso, há muito pouca transparência e o controle é, em geral, reconhecidamente deficiente da execução de obras com recursos públicos. Ademais, o grande volume de obras empreendidas pela União diretamente ou por repasse de recursos em uma trajetória de escondididade histórica da sua execução e controle da despesa de investimento torna-se escassa ou inexistente das informações mais básicas sobre o conjunto do esforço federal na construção e investimento físico. Conforme atesta o autor da proposição, que, ao examinarmos, o governo federal desconhece quantas obras começou, quantas concluiu e, o pior, quantas têm em andamento. Assim mesmo, um gestor bem intencionado encontra enormes dificuldades em manter, conservar e ampliar a infraestrutura a seu cargo, por muitas vezes sequer conhece quais obras deve atender. O problema ainda mais grave no caso de recursos que são repassados aos estados e municípios para execução de investimento por meios de convênio. Esses são investimentos que, em geral, decorrem de emendas parlamentares ao orçamento e deveriam, pois, ser o objeto de intensivo acompanhamento, já que foram originários sem qualquer prévio estudo de custo. Em questão, já foi o objeto rigoroso e amplo escrutínio do Congresso Nacional e do Tribunal de Consilião, este último concluindo na análise por meio do Acordo 1188-2007, a plenária apontou como imprecidível a criação de um cadastro único de obras do governo federal, como forma de alcançar um controle nos padrões necessários da preservação do erário e a eficácia dos seus investimentos. De maneira, Sr. Presidente, que o relatório aqui está muito bem feito, eu acho bacana o projeto, projeto meritório, que vai dar transparência, sobretudo acompanhamento das obras em nosso país. Eu acho que há algumas milhares de obras, não só através do recurso de emendas propostas por nós, deputados senadores, deputados federais, que muitas vezes a obra termina. Vou solicitar um exemplo, Presidente Collor. Nós tivemos esse fim de semana numa região chamada Médio Norte do nosso Estado, que a V. Exª teve a oportunidade, como presidente da República, de visitar Tangará da Serra, lá no projeto de doutor Alacido de Moraes, que era um projeto indiscutivelmente invejado, aquela oportunidade, o início da grande política do agronegócio do nosso Brasil, a V. Exª teve lá com o presidente e viu. Aquela região eu tive em um dos municípios ali. Ali precisa ser um município pequeno, pequeno, me parece que é Alto Paraguai, um orçamento mensal na ordem de R$ 900 mil, ele tem 12 obras paralisadas. Ou seja, os recursos que foi, dá para atender o quê? 30%, 40%, 50%, tem um dinheiro praticamente jogado fora. Então, tem que ter continuidade e assim de tudo, os valores têm que ser real da obra. O parlamentar, muitas vezes, com sua boa vontade, a obra custa R$ 1 milhão, ele muitas vezes destina R$ 500, R$ 400, R$ 600, mas não é o suficiente, até porque a Prefeitura não tem a capacidade de dar a conta partida. E, neste caso, este projeto é meritório que vai ter acompanhamento real, não só das obras dos municípios, através das emendas, dos convênios, como também as obras do governo estadual e, por conseguido, do próprio Federação, que, em V. Exª, já fez alguns relatórios aqui, fazendo comentários em relação a algumas centenas de obras que têm paralisado em nosso país, que iniciaram e algumas, até hoje, não foram concluídas. Então, o projeto é interessante. Diante do exposto, no seu artigo, nós votamos pela aprovação do projeto, do Lei nº 439, 2009, com a emenda 1-CT-CCJ e a subemenda nº 1-CCJ e a emenda nº 1-CCT e emendas 3, 4 e 5 da CCJ, e a mudança que sugerimos no artigo 3º, na forma do seguinte substituível, que nós já lemos aqui no seu artigo 3º. De maneira, o meu voto é pela aprovação do projeto do licenciador Jair Soparé. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª, senador Jaime Campos, pela apresentação de seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório referente ao projeto de lei do Senado nº 439, 2009, de autoria de S. Exª, senador Jaime Campos. Srs. e Srs. senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento da sua tramitação. Antes de encerrarmos a presente reunião e agradecendo a presença de todas as senhoras e senhores senadores, informo que ainda hoje, a partir das 14 horas, haverá reunião da Subcomissão Permanente de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, o SISPID, para a deliberação de requerimentos. Esta subcomissão é presidida por S. Exª, o senador Inácio Arruda. Convoco, por fim, as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2014, quarta-feira, às 7 horas e 30 minutos, neste plenário com pauta deliberativa. Inclusive, nesta sessão, nesta reunião, haverá a sabatina do senhor indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, cujo relator de sua indicação, por S. Exª, Presidente da República, é S. Exª, Senador Valdir Raup, que acabou de ler o seu relatório favorável à indicação. Presidente, pela ordem. Pela ordem, S. Exª, Senador Jaime Campos. Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo à V. Exª, no sentido de que, através da Comissão da Infraestrutura, nós fizéssemos um pedido de informação para o Ministério do Transporte, em relação à tão comentada e propalada ferrovia FICO, que é a ferrovia Centro-Leste, que vai sair do Estado de Goiás, indo em direção a Lucas, com a variante ao Estado de Rondônia. Me causou surpresa, no dia de ontem, Senador Raup, de que a Presidente Dilma estava lá, em Lucas de Rio Verde, lançando a colheta da soja, início da colheta da soja. E ali havia uma expectativa muito grande, de toda a população, sobretudo dos produtores rurais, da Presidente Dilma lançar de forma oficial, ou seja, pelo menos já anunciar, quando iniciar essa obra, em que pé está essa obra, se existe projeto, de que forma vai ser construída, quais serão as fontes de investimento. E, por muita... eu acho que causou-se uma frustração, o senador Waldir Rocha, e a V. Exª, como um grande representante do Estado de Rondônia, eu imagino que até aguardava, não só o Mato Grossense, daquela região, mas, sobretudo, também o próprio Estado de Rondônia, e a Presidente não anunciou essa obra. E alguém, muitas pessoas já me ligaram o mundo da região, e falaram, olha, como é que está, de fato, essa ferrovia, Fico, Centro-Leste, que vai atender a demanda da produção, não só do porto do Estado, que os produtores estão no nome da BR-63, como o Terrain, e os produtores da região do Médio e do Baixo Araguaia, que é uma vasta região do nosso Estado, que, inclusive, tem hoje uma produção invejável e cada dia que passa, aumentando. Então, eu queria indagar, V. Exª, se a comissão, através do senhor, pudesse, naturalmente, interessar ao Ministro do Transporte, ao presidente da Valec, que eu acho que é uma autarquia, um órgão do próprio Ministro do Transporte, como é que está o andamento? Aí, você fala, por que o senhor tem tanto interesse na dor? Pelo fato de que já desfilaram com essa obra lá, ou seja, já propalaram tanto, há mais de 10 audiências públicas, alguns andando a 200, 300, 500 quilômetros, que estão dizendo, olha, ano que vem você vai ficar, depois ano, ano é... Isso vem se arrastando já, no mínimo, há oito anos. Então, nós queremos sair, bem, a verdade, vai sair ou não vai sair? Qual é o trajeto, seja, para onde vai demandar? Até porque os cidadãos estão preocupados, olha, anunciaram que essa obra ia sair de tal lugar aqui, passando por Gaúcha do Norte, passando perto de Paranatinga, etc., etc., e a obra está, até agora, nada. E já há um comentário, que talvez poderá até mudar, ou seja, não será mais essa, o trajeto previsto inicialmente, anunciado inicialmente. Então, eu queria pedir a V. Exª, como ex-presidente da República, conhecedor profundo dos problemas do Brasil, e, sobretudo, como presidente dessa comissão, grande senador da República, vai fazer uma indagação. A Comissão da Infraestrutura, V. Exª, já teve aqui a oportunidade de ver aqui esse anúncio dessa obra há algum tempo. Faz hora que tem vindo o pessoal aqui do DINIT, da Valec, do Ministério do Transporte, vem aqui, anuncia, parará, arará, 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 e até agora, presidente, só conversa fiada. Até agora é só conversa fiada. Tudo que você ouviu falar aqui, desculpando o tal do general Freire, como é que é o nome do general do DINIT? É, não sei o quê. Meu Deus do céu. Ele já veio aqui, já anunciou 377. Ele veio aqui ano passado e eu anotei, falei, vou gravar o senhor como juruna, dizendo da início da pavimentação da BR-104, senador aqui sabe, ela era uma estrada estadual, foi federalizada, está no PAC, está no RDC, está no tudo. Até agora nada, viu? Já vi muitos topov passando por lá e o povo fica naquela esperança, naquela expectativa. Até agora nada. Ah, já licitou. Beleza, o que eu ia iniciar? Quando vai montar o quê? Quando vai montar o canteiro de obra? Pelo menos botar um trator ali para engabelar o povo, a esperança, porque a esperança é a última que morre. Então, o nosso querido general, por sinal, muito bom para falar, extremamente simpático, mas até agora não está acontecendo nada, não. Nada, nada, nada. E o outro aqui, ele falou, não, em setembro, em setembro, no mínimo, ou seja, demorando muito em setembro. Nós estamos em fevereiro, entrando no março, seis meses, sete meses, e até agora não vi nada. Eu estou querendo, inclusive, fazer uma visita para o general, gravei o senhor aqui, o senhor lembra? O senhor foi lá, o senhor assegurou para todos nós, que isso aí. Então, presidente, nós temos que chegar, não basta essas engabelações, gera uma expectativa, até porque eu ando muito no interior do Estado, e sou toda hora o pessoal me indagando como é que vai, e a gente começa também a entrar na conversa fiada aqui e começa a passar a conversa. Teve aqui e passamos como mentiroso. Isso não é muito bom. Isso é ruim, sobretudo nos políticos. Tem uma história com o Estado, que já fui governador, meu irmão governador, vai fazer um trabalho em conjunto, hoje ele divulga a deputada federal. É muito ruim. De maneiras que eu acho, inclusive, aproveitando a oportunidade do senador Valdir Raup, me parece que já é só na ferrovia, senador, vou conversar até com a deputada Parinha, sua esposa, que me parece que o trajeto está meio complicado. Já não vai ser por aí, onde está previsto inicialmente, e isso nos deixa realmente bastante preocupados e, sobretudo, está indignado pelo fato que esse troço já vem arrastando há algum tempo. Eu tenho quase certeza que o Rop também já fiz algumas audiências públicas lá para Rondônia, lá para Vileira, de Paraná, e gerou uma expectativa e me parece que a coisa está embolada, enrolada e sem nenhuma perspectiva. Mas nesse comentário estou fazendo, como cidadão Mato Grossoense, como cidador, como ex-governador, eu espero que a Comissão da Infraestrutura, se possível, naturalmente, dependendo de um requerimento meu, eu imagino um só meu, outro cidador, nós vamos fazer essa indagação. É o ministro César Borges, que tem o maior respeito e admiração pela sua pessoa. Agora, em abelação, detapeção, cheia. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Sra. Exª. Senador Jaime Campos. Sra. Exª acaba de fazer verbalmente, elaborar um requerimento de informação. Sra. Exª, o ministro dos Transportes, eu pediria à Sra. Exª que formalizasse, porque já na próxima, já dou como lido esse seu requerimento e na próxima reunião nós já levaremos a deliberação. Muito obrigado, Sra. Exª. Pela ordem, Sra. Exª, o senador Valdir Raup. Para contribuir com a indagação do novo senador Jaime Campos, a informação que a gente tem é que o projeto, os estudos, a EVTEA, já está pronto de lucro do Rio Verde à Vilhena, Rondônia, que é o primeiro trecho, um trecho intermediário que já está contemplado no programa de seleção do crescimento. O senador Jaime tem razão quando reclama do atraso, como no Brasil tudo atrasa muito. Já é comum, se fosse no Japão ou na China, na China eu visitei uma obra que estava em andamento, ainda a China fase inicial, há uns dois anos e pouco, que ia de Xangai a Pequim, 1.300 quilômetros de ferrovia de trem de alta velocidade. Essa obra, um ano depois, ou pouco menos que nós estivemos lá, ela já tinha sido inaugurada, e já está em pleno funcionamento, uma obra de 1.300 quilômetros. Então, a China está fazendo uma revolução nessa área de ferrovias, tanto de carga como de alta velocidade. Os trens de carga na China andam a 200 por hora, aqui no Brasil andam a 60. Então, olha a diferença. Eu estou trabalhando, senador Jaime Campos, no trecho que vai de Vilhena a Porto Velho, está sendo licitado, já está na fase de seleção das empresas, o trecho da ferrovia da FICO, que é uma extensão para Rondônia, futuramente pode chegar até o Acre, e até uma interligação com o Peru, que tem muito interesse das autoridades peruanas em levar essa ferrovia até o Peru, que é a interligaria as ferrovias peruanas, que é a famosa ferrovia transcontinental. Ela sairia tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro e chegaria a Rondônia, a Acre, passando pelo Mato Grosso, e é uma ferrovia, sem dúvida, muito importante. Porque as nossas BRs não estão comportando mais o volume de carga. Não adianta restaurar a BR-364, que nós lutamos tanto aqui, e eu, o senador Astergur, o senador Ivo Cassol e todos nós, para que tivesse início uma restauração pesada de Vilhena a Porto Velho, está sendo feita, mas já está estourando novamente. Os trechos fazem, a CAR, é mil e tantas carretas por dia, aqueles treminhos de nove, até de nove eixos, que não podem nem rodar, estão proibindo agora de rodar à noite, porque realmente é um monstrão, passa arrebentando tudo. Então, não adianta mais restaurar as nossas rodovias, porque as carretas acabam a arrebentar. A ferrovia seria uma alternativa, além de baratear o custo do frete, do transporte, ainda desafogar as nossas BRs tão sofridas. E a inversão de carga para o norte, para os rios, para o rio Madeira, o porto de Porto Velho, para Belém, para Santarém, via Mato Grosso, é uma alternativa para desafogar os portos também do sul e sudeste. O porto de Paranaguá e Santos não suportam mais, são filas de quantos dias, sei lá, 20 dias, 30 dias, até 60, já falava, tem 60 dias para descarregar e carregar. Então, é uma alternativa importante, e nós vamos, eu me somo também nesse apelo do senador Jaime Campos, para saber o que está acontecendo nesse trecho de Luca do Rio Verde à Vilena. Depois vem o trecho de Vilena à Porto Velho, que esse sim, esse está ainda numa fase embrionária, está sendo feito os estudos, licitando ainda os estudos e o projeto para poder licitar em PPP, que eu acredito que essas ferrovias, não tem outra forma de se construir, se não for por parcerias público-privada. A iniciativa privada é construindo, a exemplo, do modelo energético, das hidrelétricas, que são feitas com financiamentos, com pouco dinheiro público. Uma obra de 20, 30 bilhões de reais não teria como construir apenas com dinheiro público. E eu queria aproveitar ainda o embalo desta fala da infraestrutura. Eu vi, atentamente, ouvi parte, se não toda, mas grande parte do pronunciamento do presidente Collor sobre esse programa, esse fórum de debate sobre infraestrutura do nosso país. É muito importante, é muito necessário, oportuno. Nós temos que definir os modelos que nós queremos daqui para frente. Na área da energia elétrica, hoje o Brasil vive aí um risco. É verdade, não adianta esconder, os reservatórios de grande parte do Brasil estão baixando e as térmicas já estão quase no limite. E uma contradição, que lá no norte, as usinas estão super, os reservatórios super lotados, não tem mais como segurar água. As usinas do Madeira estão fazendo um esforço gigantesco para segurar o máximo de água. Está no limite máximo os reservatórios, a ponto quase de transbordar. E o rio enchendo, enchendo, enchendo. Hoje o rio Madeira atingiu ontem o pico máximo histórico, 17 metros, em frente à nossa capital, Porto Velho. Já tem bairros alagados. A preocupação é que até março, até o dia 20 de março, pelo menos, a tendência é continuar chovendo e ver a enchente de São José ainda no dia 19 de março. Então, há uma preocupação. Eu queria até alertar, presidente, a Defesa Civil Nacional, porque lá em Rondônia já estão todos alertas, para que se volte também para Porto Velho, porque há um risco muito forte de uma enchente recorde em Porto Velho. Não sei se é certo, porque choveu muito no ano passado, chove muito ainda no início desse ano, e o rio Madeira não para de encher. Então, há essa preocupação. Eu não sei se isso está acontecendo pela construção. Há quem diga que é pela construção. Eu acho que não é. Choveu demais mesmo. Os reservatórios estão segurando o máximo de água possível para não alagar mais Porto Velho. E eu espero que a natureza possa nos ajudar naquela região, ao contrário de outras regiões que estão precisando de muita chuva, lá está chovendo demais. Mas esse Brasil é rico, esse Brasil é grande, é por isso que o Brasil já é um gigante, vai ser no futuro cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Sra. Excelência, senador Jaime Campos. Com a palavra, Sra. Excelência, senador Waldir Raup. Muito obrigado, Sra. Excelência, senador Waldir Raup. Com a palavra, Sra. Excelência, senador Jaime Campos. Obrigado, presidente. Eu só contribuir aqui com a fala do senador Raup. É quando ele fala de que a ferrovia, naturalmente, que mais ele está acompanhando perto do seu ornamento, que é demandando o Lucas em direção à Vilena, o que eu chego à conclusão? Primeiro, para essa ferrovia ter viabilidade econômica muito mais, ela tem que iniciar do ponto de partida da ONU, aqui de Goiás do Sul, chegando a Lucas e depois em direção. Claro, nada tem impedimento legal, jurídico ou coisa delas, comitantemente ou simultaneamente, elas serem trabalhadas. Que essas obras são, serão feitas praticamente pelo primeiro projeto apresentado, da sua engenharia financeira, serão 70% financiada pelo BNDES, 15% de compra antecipada da produção, ou seja, daqui que será transportada dessa ferrovia, e algo parecido, em torno de 7,5, 8,5, mais ou menos aí, que é para o cidadão que, o pool de empresas que vai compor, serão quais serão interessados, entrar de contrapartida. Então, na verdade, serão 70%, mais 15% e o resto que será do setor privado, que vai dar contrapartida. Só que isso aqui, uma engenharia financeira como essa aqui, ela demanda tempo e, acima de tudo, estabelecer também até regras claras, está na questão jurídica, qual a concessão, qual vai ser a forma de pagamento, qual vai ser o embarque, o transbordo. Se o senhor fazer uma reflexão, o senhor conhece o Brasil, ela vai ter alguns entraves, diante do quê? Vai fazer alguns transbordes em relação a outras ferrovias, que é, inicialmente, até pela Norte e Sul, vai ter que passar algum desembarque, algum trabalho de sentido, e outras ferrovias que cortam esses ramais. Então, feito isso aí, vai ter que ter concessão da própria LL, o senhor sabe disso. A LL vai ter que abrir mão de alguns trechos, permitindo que o grupo detetor, que vai ganhar, eventualmente, esse trecho da execução e depois a operação dela, vai ter que, naturalmente, fazer uma grande negociação, para que, de fato, eu acho que não tenha dificuldade, ela possa ser materializada. Agora, o que me causa preocupação é de que, até agora, nada de concreto existe. Primeiro, o senhor sabe disso, alegaram que o Tribunal de Contas da União acharam os valores que seriam praticados muito altos. Ou seja, me parece que estava suporturado em 30%, me parece que isso já foi reduzido, já reduzido para 20%, e me parece que o Tribunal da Contas da União, que é chegando em bons termos, reduzindo os valores apresentados inicialmente, para que o Tribunal dá o aval definitivo para a execução dessa obra. Então, eu acho que ela é fantástica a obra, é importantíssimo o presidente Collor. Todavia, ela precisa sair do papel. O Rob foi feliz aqui. Não é só na China. No Japão tem dia de iniciar e de determinar. Aqui não tem nada. Aqui vieram, aqui há pouco de atrás, lançaram aqui, falaram aqui da duplicação. Agora, saiu, depois de dois anos, saiu a famosa PPP. Mas eu fiz uma aposta lá em Cuiabá. Duvido se essa duplicação da PR-163, que demanda, saindo do Mato Grosso do Sul, ingressando no estado do Mato Grosso, até a cidade de Sinop, ela é uma obra, se tudo... Porque vem daquelas expectativas, você fala, olha, se tudo correr bem. O nosso amigo Rob foi generoso aqui. Dez anos. Dez anos. Eu aposto. Em menos de 15 anos, não conclui essa obra, não. Tem um pequeno trecho de Nobres, não sei se você conhece o Mato Grosso, Nobres, ou seja, Rosália Nobres, ele é, no máximo, 25 quilômetros. Sabe quanto tempo lá, presidente de Colo? Três anos e meio. Ele não dá grama a mais de serra daqui. 25 quilômetros. Claro, é uma obra cheia de problema, técnicamente falando, tem que fazer corte na serra ali, da caixa furada. Tem alguns viadutos, tendo em vista que é entrada em algumas cidades, que é Rosália, a gente tem que fazer viadutos, passagem para carro entrar para a cidade, carro que vai passar por fora. Então, gera uma expectativa, e até agora é nada. Lançou o primeiro trecho agora, Rondolópe e a senhora, 70 quilômetros. Para atender toda essa demanda, duplicando, do Mato Grosso do Sul, ao se dividir com o Mato Grosso do Sul, até Sinop, é ouro para 15 anos, no mínimo. Só que a população fica naquela expectativa, será que um ano, daqui dois anos, três anos, fica ruim, não fica muito ruim para o governo. Isso gera uma expectativa de tal maneira, que daqui a pouco há uma frustração até no setor produtivo do empresariado, que perde a crença de fazer alguns investimentos, alguns já falam em construir posto, outros em construir não sei o que mais, outros fazendo outro... E daqui a pouco não vira nada, presidente Collor. Não vira nada, só conversa fiada. BR-63 está esburacado, está uma vergonha. Estamos no pique da Prodassaf, iniciamos a colheira, sofreu tanto de buraco que tem lá. Ontem mesmo teve um acidente, a presidente Dilma estava lá em Lux, uma da sua presidência, lá tinha acontecido um acidente e não teve nem o carro do SABU, o bombeiro, para resgatar o cidadão. Claro, ele não estava na comitiva da presidência Dilma, mas estava atendendo todo... Pouco equipamento que tinha, existe na cidade ali, estava naturalmente apoiando a presença da comitiva presidencial. Entretanto, teve um acidente lá, o cidadão morreu, sabe por quê? Três horas e meia que chegou o bombeiro e, acima de tudo, buraco para dedéu, você não sabe para onde você corre. Você sai para a esquerda, é buraco, você sai para a direita, é buraco. Então, está difícil, muito ruim e agora nós vamos transportar quantos milhões de toneladas. Já temos dificuldade da armazém que a Vossa Excelência sabe. Agora é mais as estradas, é complicado. Então, nós temos aqui a Comissão de Infraestrutura, eu acho aqui esse requerimento, solicitando o ministro César Borges, as informações precisam para nós termos até uma satisfação a dar de forma concreta e transparente à sociedade de Mato Grosso. Essa é a minha observação e agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senador Jaime Campos, sempre preocupado com os problemas que afligem o seu Estado e, sobretudo, a população que necessita de estradas de boa qualidade para a sua mobilidade, além da área econômica que, para o escoamento de sua safra, precisa também de rodovias em condições para que esse custo Brasil seja reduzido. Parabéns, a Vossa Excelência. Passo a palavra pela ordem, Sua Excelência, o senador Delcídio Amaral. Senhor presidente, Collor, demais senadores, eu não podia deixar, primeiro, de destacar essa agenda proposta por Vossa Excelência, o Fórum Nacional de Infraestrutura. e, pelo meu entendimento, é uma agenda para se discutir soluções e não se fazer diagnósticos, que ninguém aguenta mais no Brasil com diagnóstico e as soluções não caminham. E, tocando em temas, eu vi aqui a agenda, extremamente relevantes. Primeiro, a questão do transporte muito bem aqui, essa preocupação muito bem registrada pelo senador Jaime Campos. A questão também do transporte de passageiros, não só cargas, mas passageiros também. Uma leitura na realidade atual dos municípios. Energia elétrica, que eu gostaria de fazer depois algumas, fazer aqui alguns comentários, que também é um tema que preocupa todos nós. Eu não tenho, presidente Collor, eu não vejo o cenário de suprimento de energia elétrica como muitas pessoas têm apregoado. A situação do sistema é delicada, mas muito longe de um racionamento. Eu queria depois até fazer uma abordagem específica sobre isso. Os combustíveis, as defasagens, as dificuldades que a Petrobras enfrenta, o planejamento estratégico da Petrobras, a lei do gás, que foi uma grande conquista, um trabalho iniciado aqui no Senado Federal, mas que ainda poucos resultados têm trazido, principalmente para um setor tão importante e que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Mineração, nós não podemos esquecer que está tramitando na Câmara o novo Código Mineral, um tema de extrema relevância na geração de riqueza do país e de interesse de vários estados brasileiros. Telecomunicações, assunto também complicado. Estamos vendo aí o desafio da internet, estamos vendo as dificuldades da telefonia, especificamente, especialmente, a telefonia celular. Portanto, é relevante essa discussão, além da questão de saneamento, abastecimento e irrigação. E eu espero contribuir com Vossa Excelência para que a gente faça um debate, uma discussão aprofundada sobre esses temas. O maior desafio do Brasil continua sendo a logística. Se passaram aí anos e anos e nós encontramos até agora os caminhos necessários para que, efetivamente, nós venhamos a consolidar soluções perenes, principalmente atendendo a infraestrutura do nosso país. Eu não vou entrar aqui no mérito dos prazos de licenciamento ambiental, dos prazos de liberação de áreas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, as dificuldades da nossa burocracia. O Brasil, lamentavelmente, é um país de origem ibérica e, portanto, extremamente complexo quando o tema é burocracia. O Brasil é um país complicado e, portanto, é essa complicação cultural, histórica, talvez, é que prejudique o bom andamento de muitas e muitos projetos importantes para o nosso país. Nós precisamos nos debruçar sair com coragem, sem hipocrisia, mas com coragem sobre temas que efetivamente afetam investimentos importantes no Brasil. E eu queria fazer aqui, Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, fazer alguns comentários sobre esse desligamento que ocorreu, esse apagão que ocorreu na semana passada e que atingiu vários estados brasileiros. Primeiro, registrar, Sr. Presidente, que, pelo relatório encaminhado à ONS e aqui também o relatório encaminhado pela liderança do PT, houve, efetivamente, Sr. Presidente, Houve dois curtos-circuitos, um entre colinas no Tocantins e a usina de Serra da Mesa. São investimentos privados e também de companhias estaduais. é importante registrar, uma das empresas é a FIP Brasil, controlada pelo BTG, a outra é a CEMIG, controlada pelo governo de Minas Gerais. Houve essa primeira ocorrência às 14h03 na linha de 500KV, portanto, é uma linha importante, que é uma linha de extra-alta tensão, entre Miracema e Colinas. Primeiro, um curto monofásico, na sequência, um outro curto-circuito, na linha de transmissão Miracema-Colinas-C2. Evidentemente que uma ocorrência como essa exige um trabalho intenso, especialmente do operador nacional do sistema e das empresas envolvidas, para se descobrir efetivamente o que aconteceu. Mas, o que eu gostaria de deixar aqui, independentemente de responsabilidades, e isso o ANS e as empresas vão detetar, porque os sistemas têm equipamentos de proteção que indicam claramente o que aconteceu. Quer dizer, basta olhar os oscilogramas e olhar o sequencial de eventos que vão saber exatamente o que houve. ou se foi um acidente, ou se foi um problema nas próprias linhas, ou se foi inclusive raios. Eu ouvi semana passada alguns registros que as linhas de transmissão são projetadas para não sofrerem curto-circuitos oriundos de raios. Isso é um pouco de exagero. Isso é igual falar que um carro forte não pode ser assaltado, ou então que um banco é inexpugnável. Então, é claro que existem dispositivos projetados, cabos para raios, para raios, há todo um sistema de proteção, evidentemente, para mitigar os efeitos de descargas atmosféricas. mas nenhum sistema no mundo é imune a descargas atmosféricas. Isso acontece, não é frequente, mas acontece, especialmente em linhas de extra-alta tensão, como linhas como essas de 500 KV. Portanto, Sr. Presidente, além de fazer esse registro, eu quero também dizer à Vossa Excelência que o sistema de proteção operou corretamente. Por que eu estou falando isso? primeiro, ao eliminar o curto. Segundo, ao cortar cargas. Esse sistema, ele não existe de agora. Eu, nos meus idos de 1983, 84, nós já operávamos com esses sistemas, não só de alívio de carga, mas de alívio de geração, na interligação norte-nordeste. E esse sistema foi implantado em várias regiões também. O que faz esse sistema? Ele, com a variação de frequência, ele calcula o número de cargas que têm que ser eventualmente cortadas e, automaticamente, ele manda desligar. Foi o que aconteceu. O alívio de carga verificou que a frequência baixou, porque se perdeu linhas que estavam despachando mais de 3 mil megawatts. e tirou as cargas por quê? Para o sistema não cair. E por que eu estou falando isso, senhor presidente? Porque quando o sistema fica sobrecarregado, há um risco grande das usinas saírem. Quando as usinas saem do sistema interligado, para voltar, o tempo é muito maior. Estou falando isso porque eu não li, não. Eu vivi isso. e eu vivi desligamentos em usinas que trabalhei que nós levamos quase 5 horas ou 6 horas para voltar a restabelecer as cargas, o sistema todo. Então, esse tema de alívio de cargas, ele mantém o sistema operando. Portanto, a retomada é muito mais rápida e é por isso que aconteceu isso. Então, eu não poderia deixar de destacar esse assunto agora. registrar, claro, que a situação não é uma situação amena, não é uma situação nós não estamos num céu de brigadeiro. Nós temos reservatórios depressionados por essa estiagem aí que atinge somente a região centro-oeste, o sudeste, o sul. Os reservatórios não se recuperaram. Esse período é um período típico de recuperação de reservatórios. e realmente os reservatórios não estão respondendo. Eu acho que tudo isso também serve de lição, principalmente para o planejamento do setor de energia elétrica. Nós temos que discutir desavergonhadamente a questão de usinas com reservatório de acumulação e usinas de fio d'água. As grandes usinas que estão construídas no Brasil são todas elas a fio d'água. Portanto, não tem regularização. Belo Monte, no nosso estado do Pará, do nosso querido senador Frecha, é fio d'água. Giral e Santo Antônio, a terra do senador Raup, Rondônia, também são, as usinas são a fio d'água. Portanto, não há acumulação. Quer dizer, nós estamos perdendo a oportunidade de regularizar os nossos reservatórios. Aí, vem o quê? Despacho térmico. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Nós vamos usar a disponibilidade do programa a gás natural, das termoelétricas usando gás natural, das termoelétricas a carvão e as termoelétricas a óleo. Eu vi ontem um levantamento do Operador Nacional do Sistema. Nós batemos de despacho de termoelétricas 12 mil megawatts. É um recorde na produção de termoelétricidade no Brasil. E nós estamos partindo a despeito do discurso de energia eólica, energia solar. Isso é bonito, o discurso, mas não resolve. E, principalmente, a energia eólica, que a tese, quando venta muito, tem pouca água, e quando tem muita água, venta pouco, sem reservatório de otimização ou de regularização nas barragens, também nós ficamos à mercê. E mercê o quê? De termoelétricidade. que, sem dúvida nenhuma, gostando ou não, para garantir a segurança energética do país, nós vamos ter que implementar e escolher. Vamos fazer gás natural, vamos fazer usinas nucleares. Eu me lembro bem, quando nós fizemos as termoelétricas, senador Flecho, era diretor da Petrobras, fomos muito criticados. Ai, se não fossem as termoelétricas, feitas naquela época de 2001, 2099, são elas que estão segurando e garantindo a boa operação do sistema elétrico brasileiro. E, portanto, nós temos que encarar essas dificuldades e essa nossa realidade com franqueza, para que o Brasil não tenha ou não sofra com os riscos de um racionamento que esse sim é o maior mal. Nós estamos muito afastados de uma situação de racionamento. Agora, nós, hoje, existem condições que podem nos levar no futuro a essa situação. Portanto, nós precisamos tomar as medidas necessárias para impedir que isso aconteça. Acho que um grande mal para um país é um racionamento de energia. Eu convivi com vários. Eu convivi com um racionamento de 88, aliás, de 85, de 88, de 2001. Isso é terrível para a economia do país. E a população sofre com isso. Então, nós precisamos tomar medidas importantes. E aí, eu quero fazer um registro, manifestar primeiro a minha preocupação com o sistema Eletrobras. Fruto da renovação das concessões, a Eletrobras hoje apresenta números preocupantes. Portanto, nós precisamos tomar medidas rápidas para que a Eletrobras não deteriore suas contas e, ao mesmo tempo, não os investimentos já compromissados pela Eletrobras não tenham solução de continuidade. Eu não vou entrar aqui no mérito, até para não me estender muito, do porquê que isso está acontecendo. Mas isso é uma realidade. Ao mesmo tempo, também, o despacho de termoelétricas leva à elevação, naturalmente, eleva o custo da tarifa. Isso vai ser repassado para a tarifa? Eu acredito que seria desaconselhável, até porque nós saímos recentemente de uma redução tarifária. Alguém tem que pagar a conta, porque as distribuidoras não resistem, não suportam. Tanto isso vai para o Tesouro, muito provavelmente. Os fundos aí de 18 bi e que os mais realistas falam em 24 bi, necessários para fechar essa conta toda. Então, nós estamos num dilema, e um dilema é o seguinte, por exemplo, existe gente que não recebeu o CCC do ano passado. E a Petrobras pressionada também. Então, nós temos aí um quadro na área de energia preocupante. Volto a dizer, não é um quadro que vai trazer problemas no momento, mas iniciou um processo que se não forem tomadas medidas duras, nós vamos ter dificuldades mais à frente. As distribuidoras, eu acho que o adicional no custo da energia em janeiro deve ter rodado, se eu não estou enganado, mais ou menos de um bilhão. Fevereiro vai mais ou menos a um bilhão e meio. Como que as distribuidoras vão pagar essa diferença? Quer dizer, a situação, agora já entrando na questão das distribuidoras. Portanto, é uma questão fundamental que nós vamos necessariamente debater nesse primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura proposto por V. Exª. Então, eu acho que a situação é delicada. Ela exige um debate amplo, sem politização do debate, mas olhando efetivamente os interesses do Brasil. Ela exige de todos nós uma discussão do planejamento do setor de energia elétrica, dos entraves, dos problemas, das dificuldades que atrasam a sua implementação, como também a situação econômica e financeira das empresas e vis-à-vis com essa diferença que tem, que será necessariamente, muito provavelmente, pelo menos, essas são as indicações bancadas pelo Tesouro Nacional, que tem um compromisso com o superávit primário. Portanto, o que ficou para trás não vai ser pago de imediato. Esse desembolso vai ser feito mensalmente e calibradamente de olho também no superávit primário do governo federal. Portanto, é uma situação que preocupa, é uma situação relevante, e nós precisamos ficar muito atentos para que nós não tenhamos problemas que enfrentamos em décadas anteriores e que trouxeram aí prejuízos incalculáveis para o país. O pior é não ter energia. E nós já temos experiências consideráveis do estrago que um racionamento de energia traz para a economia brasileira. E acho que nesse fórum e na própria Comissão de Infraestrutura, que é o local adequado para se fazer esse debate, nós vamos ter oportunidade aí de falar bastante sobre esses temas, porque são temas de extrema relevância, e se a logística não caminhar, não andar, o Brasil não progride. E nós temos que cumprir esse nosso papel aqui no Senado Federal e na Comissão de Infraestrutura, tão bem comandada por V. Exª, no sentido de mitigar esses danos e procurar fazer com que a logística brasileira caminhe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª, senador Delcílio Amaral. Em relação ao fórum que V. Exª se referiu e hoje foi anunciado o programa do Fórum Nacional de Infraestrutura, o objetivo é exatamente esse, não é fazer qualquer tipo de diagnóstico, mas sim apontar soluções efetivas para cada um dos setores elencados e, para facilitar o trabalho das mesas redondas, nós já colocamos algumas perguntas objetivas, para que não se discuta muito o que fazer entre os integrantes das diversas mesas redondas. Objetivamente, essas perguntas foram formuladas e outras mais que os integrantes julgarem conveniente fazer e oferecer. Quanto aos comentários que V. Exª faz sobre a recente ausência de energia, eu li aqui o relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que eles chamam de custo marginal de operação, calculado por fórmulas matemáticas e modelos computacionais, que estabelece quatro níveis de alerta baseados no valor do custo. Quando o custo ultrapassa mil, e são números muito exatos, me chamou a atenção isso também, quando esse número ultrapassa R$ 1.364,42 por megawatt hora, esse custo muito em função do acionamento das termoelétricas, o modelo alerta para a necessidade de corte de 5% no consumo. Segundo o documento Sumário Executivo do Programa Mensal de Operação, divulgado na sexta-feira passada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, esse custo atingiu agora, até sexta-feira, o valor de R$ 1.691,39, R$ 1.691,39, o megawatt hora, portanto, maior do que os R$ 1.364,42, quando atingido esse nível, o modelo alerta para a necessidade de corte de 5% no consumo. Então, no momento, esse custo está em R$ 1.691,39. Embora reconhecendo o déficit e a necessidade de racionamento identificada pelo programa, a ONS descartou a adoção de cortes, porque a maior parte do país encontra-se no período úmido, o que conduz à expectativa de reversão do atual cenário hidrológico. O órgão ONS diz que já esperava que o custo de geração de energia ultrapassasse o primeiro patamar de déficit, mas avalia que esse é um modelo meramente econômico, pois serve apenas para calcular o preço de energia. O modelo mostra apenas que, quando o custo de geração de 1 megawatt ultrapassa o primeiro patamar estabelecido, fica mais barato reduzir o consumo do que atender à demanda a esse preço. Quer dizer, é um triste dilema que nós hoje estamos vivendo e que temos que rogar aos céus para que as chuvas comecem a acontecer na região sul, sudeste e centro-oeste do país. Sr. Presidente, só pela ordem... O senador Delcida Amaral. É só fazer um registro. Claro que, por exemplo, distribuidoras têm um determinado nível de não-contratação ou de descontratação. Elas têm que buscar energia no mercado livre. O mercado livre já bateu mais de R$ 800,00 o megawatt-hora. E só fazendo uma ressalva aí a esse relatório da ANEL, na verdade, o foco hoje, pelo menos na minha visão, do setor de energia é econômico financeiro. Hoje, o grande desafio nosso é esse. Ou seja, é o buraco nas contas. São os números que foram aí demonstrados. Quem paga pelo que está... pelas coisas... do jeito que as coisas estão sendo encaminhadas vai ser o tesouro. Então, isso preocupa. Preocupa essa deteriorização das contas das empresas de energia. Porque isso, sim, pode levar a um desabastecimento no futuro por problemas nos investimentos. Agora, nós estamos ainda num período úmido. Tivemos aí um período complicado de seca. Mas, eu volto a insistir, o momento não é um momento ainda de... falar em racionamento é um exagero. Com toda todo o respeito que eu tenho a muitas pessoas que têm falado sobre isso. O sistema tem as condições necessárias para suprir o país como um todo. Agora, existem problemas estruturais, econômico e financeiro que têm que ser atacados, porque aí sim podem levar o país a essa situação que preocupa todos nós. Muito obrigado, Sr. Excelente Senador Delcídio Amaral. e contamos com a participação de V. Exª proativamente nesses dois dias. É uma quinta e uma sexta-feira. A participação de V. Exª é muito importante, bem como a partir das 9 horas da manhã. Esticamos um pouco o horário. Começaria às 6h30, mas, Sr. Excelente Senador Sérgio Pettecão solicitou que fosse colocado um pouco mais adiante. Então, vai começar às 9 horas, senador, o nosso fórum. Muito obrigado à V. Exª. Senador Valder Pinheiro, seja muito bem-vindo. Senador Flecha Ribeiro, seja muito bem-vindo. Pela ordem, Sra. Excelente Senador Flecha Ribeiro. Presidente, Senador Fernando Collor, Srs. Senadores, só muito rapidamente para parabenizá-lo. Eu li o documento que foi aqui distribuído sobre o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Acho que é perfeito. Vem coroar a série de audiências que a V. Exª. tem conduzido, não só no ano que passou, mas já no seu primeiro mandato à frente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. E mais importante, eu acredito, é que, como a V. Exª. colocou, o Fórum não é para levantar os problemas de infraestrutura, é para conseguir as soluções. Ou seja, ele irá indicar aos governos que virão como atacar as dificuldades para trazer uma infraestrutura ao país que produza o desenvolvimento. O senador Decido do Amaral, com a expertise que ele tem na área de eletricidade, ele nos coloca um quadro sombrio. V. Exª. fez uma leitura aí de um valor de megawatt-hora que ultrapassado teria que ter um racionamento de 5% e ultrapassou em muito, em mais de 20% o valor. Então, eu fico preocupado, eu fico preocupado porque nós não queremos isso, mas nós estamos à véspera de um nó no sistema de infraestrutura. As coisas estão ficando sem controle, me parece, porque ora é na energia, ora nas estradas, ora nos portos, nas hidrovias, nas ferrovias, quer dizer, as dificuldades estão surgindo em cada modal de transporte, em cada ponto da infraestrutura do país, a cada dia que passa. E nós não podemos ser passageiros desse processo. Nós temos que conduzir, e em especial, V. Exª, por ter exercido a Presidente da República, por ser Presidente da Comissão de Infraestrutura e pelo conhecimento que tem, de conduzir a Comissão de Infraestrutura no sentido de realmente dar aos governantes futuros, sejam eles de qual partido forem, ou pelo menos a proposta, as sugestões que a Comissão, uma das mais importantes do Senado Federal, vai realizar. Eu quero parabenizá-lo e li aqui até uma matéria densa, são dois dias de discussões intensas, mas, como V. Exª colocou, a própria Comissão já levanta os questionamentos em cada setor para facilitar a discussão, fazendo que ela seja mais objetiva, que, ao final, se tenha realmente um documento que seja denso, mas que não seja extenso. Parabéns a V. Exª. Muito obrigado, Sra. Exª, Sra. Reza Ribeiro, e conto com a participação efetiva de V. Exª na discussão desses diversos temas, e também aí, se V. Exª leram o documento, eu solicito que, caso desejem participar na condição de coordenadores de uma dessas mesas redondas, das várias mesas redondas que serão instaladas, que, por favor, comuniquem aqui à Secretaria da Comissão para que possamos anotar e darmos consequência a isso. é muito importante a participação dos senhores senadores. Nós vamos ter especialistas, pessoas que já participaram de audiências públicas aqui, outras que ainda não participaram, vamos ter representantes do governo, vamos ter representantes do mundo acadêmico, mas este é um fórum político, com base técnica, mas com enfoque político, de oferecer soluções efetivas aos governantes, caso queiram, se disponham a desatar esse nó logístico que atravanca ou trava o desenvolvimento da nossa infraestrutura no país. Então, a participação política dos senhores senadores nessas mesas redondas é muito importante, é muito importante, para não ficar numa visão muito tecnicista ou muito academicista. Então, eu daí a minha solicitação para que os integrantes da Confeição, suas excelências, as senhoras e senadoras, os senhores e senadores integrantes desta comissão, efetivamente, participem destes dois dias de fórum para que nós possamos cumprir com a missão que nos é dada constitucionalmente pelo regimento desta Casa, que é de trabalharmos pelo processo de melhoria da nossa infraestrutura no nosso país. Muito obrigado, vossa excelência, senador Flecha Ribeiro, pela ordem, sua excelência, senador Walter Pinheiro. Sr. Presidente, quero primeiro até parabenizar a vossa excelência. Já tinha recebido no nosso gabinete essa proposição de fórum que a vossa excelência faz para tratar da infraestrutura, que eu acho que é importante, aí no final de março, e acho que no momento muito na sequência do que a vossa excelência fez aqui ao longo do ano de 2013, portanto, buscando identificar, buscando chegar nos pontos cruciais, identificar os gargalos, e aí acho que agora a vossa excelência faz, de forma muito competente, apontar um caminho, quer dizer, como é que é possível a gente discutir alternativas, e principalmente consolidação de alguns programas. Eu só quero chamar a atenção a essa questão da matéria, a matriz energética ou os problemas ocasionados em um período. Eu quero chamar a atenção dessa comissão, o senador Delcídio, eu não me recordo se o senador Peter Kahn ou se o senador Flecha estava, mas em 2011, nós fizemos uma reunião com o ministro, fomos ao gabinete do ministro, ministro Lobão, a presidenta desta comissão era a senadora Lúcia Vânia, e a primeira preocupação que nós levantamos foi esse tema que o senador Delcídio tocou aqui agora. Naquele momento, senador Flecha, nós tínhamos uma pendência que era a questão que resultou na medida provisória, o problema das concessões, o que ia acontecer em 2015, que sem nenhum tipo de adivinhação, todos os técnicos do setor, e aí até particularmente aqui o meu companheiro Delcídio, do Amaral, todos eles levantavam uma questão fundamental, você se antecipar àquele processo da renovação, porque o ponto crucial é exatamente esse tocado por Delcídio, ou seja, investimento. Essa não é uma área que eu posso fazer um investimento hoje, Flecha e colher resultados amanhã. O processo de investimento para essa área e o processo, inclusive, de entrada em operação dessas estruturas, ele é um processo lento, eu não tiro um operador e substituo por outro, eu não abro um leilão para mudar uma concessão e um operador, seja ele até um player internacional ou não, que o cara chegue aqui da noite para o dia e consiga fazer os investimentos e tocar o sistema da noite para o dia, até porque também ainda tem um outro detalhe, hoje, pelo próprio cenário internacional, não estamos tendo gente com dinheiro disponível para isso. Então, é bom a gente lembrar, e com todos esses problemas, se a gente pegar um dado interessante, que é o dado do que aconteceu com essa matriz energética de lá para cá, quer dizer, há um crescimento de 67%, se não me falha a memória, do que foi o que nós tínhamos em 2011 para o que nós fechamos em 2013. agora, isso é suficiente? Não. Porque muita gente vem e fala assim, não, nós precisamos agora ver essa alternativa, e tal. A eólica nós crescemos absurdamente, a Bahia agora, aí, do que foi ofertado de energia eólica, nós pegamos 45%, senador Delcídio, mas da nossa matriz a eólica vai entrar com menos de 2%, menos de 2%, as térmicas com 29%, 30%, portanto, ainda, a geração hidrelétrica é a geração que sustenta esse nosso sistema. É um sistema robusto, não resta a menor dúvida. Agora, nós passamos por um período de seca, e eu até brincava com o Delcídio aqui, as pessoas, elas insistem, 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 o sistema, nós não temos como armazenar energia, você armazena água, é água que a gente armazena, você guarda água, e dessa água aí, o manejo depende exatamente do que está acontecendo também com o clima. Então, portanto, o que nós temos que discutir agora é em cima desses processos. Eu me lembro que naquela reunião até com o ministro Lobão, eu até me dispus um pouquinho com o ministro, porque eu estava extremamente agoniado e defendendo a antecipação, cheguei, inclusive, a apresentar uma proposta de emenda à Constituição para a gente antecipar, e me agoniava, porque o ministro Lobão me dizia, Pedro tem energia aí, sobrando. Eu disse, eu não estou vendo essa energia sobrando, nós temos um sistema robusto, mas nós vamos enfrentando o problema. Os três últimos problemas ocorridos no sistema, senador Delcílio, em todos os três, aconteceram coincidências muito profundas, principalmente em uma região do Estado, e outra não dá para também alguns dirigentes nossos, Delcílio, apresentarem declarações de forma assodada, às vezes estão desfocadas da realidade de um sistema como esse. O nosso sistema de proteção, por exemplo, é um dos melhores do mundo, aliás, é o que é utilizado no mundo inteiro, a mesma matriz de proteção. Aí, depois, as pessoas vêm consertando as suas declarações, então, não custa nada fazer uma averiguação primeiro para uma declaração a posteriori. Eu me lembro que no primeiro incidente envolvendo ali a usina Luiz Gonzaga, ou o Gonzagão, como chama a nossa turma no setor elétrico, foi um negócio impressionante. Ao invés de isolar o sistema, fizeram, foi jogar o defeito no sistema no efeito dominó. Depois, veio o que aconteceu no Piauí, que assodadamente alguém disse, não, foi, pegou fogo numa fazenda. Quando a gente foi ver numa fazenda, tinha capim, não era nem uma mata atlântica, que você podia dizer até que estava um pouquinho mais alto, o fogo chegava lá em cima. Então, vamos devagar, porque às vezes a gente vai pegando algo que tem erros, que tem como agora, por exemplo, o que aconteceu de curto-circuito numa determinada região do Estado, que logo em seguida, é bom lembrar isso, o sistema conseguiu também isolar esse defeito, não permitindo que ele se espalhasse por todo o sistema nacional. Então, portanto, esse é um debate que é importante a gente fazer de forma muito direta. tivemos problemas com as eólicas no que diz respeito às linhas de transmissão, à linha de distribuição. Então, o agora, mais do que nunca, é a gente olhar para isso aí e identificar, principalmente, essa maior falha, que é como nós vamos tratar a questão dos investimentos nesse setor. É um setor que necessariamente precisa passar por um processo de reinvestimento permanente, é um setor que precisa ter um acompanhamento fidedigno, até porque a gente vai crescendo, na medida que a gente vai crescendo, vai aumentando também a nossa capacidade de realizar e a capacidade de realizar se faz, inclusive, consumindo, e consumindo uma matriz essencial que é a matriz energética. Agora, ou a geração elétrica, ou a geração eólica, ou a solar, ou a térmica, eu estava dizendo aqui para a Delcide Bastinho, nossas térmicas bateram no pico, chegaram no ponto para poder exatamente suprir. Então, nós temos capacidade, nós temos condição de fazer isso. Então, acho que é importante também ter um nível mais de discussão dessa matéria no que propõe a V. Exª aqui. Ou seja, da mesma forma como nós tratamos outros setores, eu diria, com acuidade, com decisão, entendendo, inclusive, a necessidade para o crescimento e para a manutenção dessa estrutura, eu acho que é importante meu caro presidente, que a gente pudesse até retomar, antes até desse seminário, talvez a gente retomar de novo uma conversa dessa com, como a gente teve de pé de orelha da vez passada lá no gabinete, se ele vinha aqui, não, a gente até, a gente se dispõe a ir lá, uma conversa para a gente chegar e dizer assim, vamos lá, onde é que estão os gargalos, quais são os problemas, como é que a gente pode, do lado de cá, o nosso papel, é o quê? Porque senão, aí às vezes as pessoas vão dizer, não, o nosso papel é só constatar, só criticar e tal, como eu, no segundo problema ocorrido no Piauí, por exemplo, eu terminei até entrando numa das rádios, Petecão, com um dirigente do sistema e a gente só não saiu na mão, porque um estava do lado do outro, era via rádio, não era ao vivo, entendeu? Então, assim, mas aí o cara disse, mas vocês do Congresso, vocês do Congresso, nós aprovamos tudo que foi pedido para cá, aí medida provisória, vem não sei o quê e tal, tal, tudo que veio, então, assim, vamos lá, o que é que a gente pode fazer mais? O que é que dá para a gente fazer? Porque eu acho que foi esse o espírito, inclusive, que norteou toda essa linha de debate que aqui, Vossa Excelência, traçou nesse ano de 2013, a gente tentando identificar e dizer o seguinte, tá bom, tem algo do lado de lá e qual é o nosso papel nessa história? Para não dizer que aqui a gente só faz da tira-pedra, eu não quero a tira-pedra, eu quero puxar o fio, botar a linha de transmissão para chegar e distribuição para chegar na casa das pessoas, nós estamos com um dilema lá na Bahia, eu vou até lá esse final de semana naquela região, a região de Caetité, ali, Guanambi, meu caro Delcio, nós montamos um baita parque eólico, vamos caminhar para ser aí, talvez aí, Inácio, junto com o Rio Grande do Norte e Ceará, nós vamos ter a maior planta eólica da América Latina, agora nós precisamos pegar esse vento e, como diz o outro, canalizar na casa dos outros, mas, por enquanto, ele está batendo só nas pá ali, rodando e tal, mas precisa chegar na casa do sujeito. A Chesse ganhou os leilões para a construção dessas linhas, então, nós precisamos ver o que aconteceu, problema ambiental, vamos lá, vamos ver como é que a gente soluciona. E eu, inclusive, senador Collor, num momento crítico ali com a Chesse, eu patrocinei a reunião em conta entre a Chesse e o governo da Bahia representando o Ministério lá em Salvador. Botei o Ministério, aí botei meio ambiente, ambiente pela metade, ambiente inteiro, todo mundo junto, para dizer, vamos lá, acabar esse negócio de um acusar o outro, vamos ver onde é que está o problema, para a gente tentar, de uma vez por todas, buscar essas soluções. Agora, tem uma parte aqui que nós do Parlamento não podemos fazer, aí não cabe a gente, e também fazer essa cobrança eu diria até que é uma forma de escapar, buscar aí, meu caro Delcídio, fazer um vazamento para poder tentar escapulir pela tangente. Então, não dá. Então, vamos lá, diga para a gente o que é que gostaria de ver aprovado para a gente buscar solucionar. Agora, o outro lado, aí é uma parte que está muito, quem está no sistema tem a capacidade de executar esse negócio. O sistema hoje tem a participação de diversos atores que não são estatais, diversos atores que não são da estrutura pública, mas esse serviço é um serviço público e essencial. Então, portanto, acho que é fundamental isso que a V. Exª traz, é bom a gente ter acesso aos relatórios, conhecer até o que é identificação, mas a gente gostaria também de ter um nível de interação para dizer, está bom, está aqui. Constatado, e aí, para onde vamos? Nós vamos ligar o quê? Vamos, diz o outro, botar na tomada? Vamos lá, então, bora. Mas para botar o negócio para meter a mão no interruptor, tem que saber se do outro lado está chegando energia. Portanto, é fundamental que a gente faça isso. E eu me disponho, nós tivemos boa vontade aqui, fomos lá para fazer reunião com o ministro, tivemos aqui, aprovamos tudo, veio medida provisória, se quebrou, lança, fez o que foi aqui, o que foi possível, a gente foi, vamos lá, é isso aqui? É. Então, bora, vamos fazer. Então, reconheço o esforço, reconheço todo tipo e quero insistir nisso, Delcídio, esse sistema nosso é um sistema robusto. Por isso que eu me desesperei quando um técnico deu uma explicação no negócio que aconteceu lá no Piauí, eu digo, rapaz, você está tornando vulnerável algo que não é vulnerável. Porque se uma fazenda, um capim, então, imagine lá o canavial tocando fogo ali, todo dia nós vamos ter queda de energia em Alagoas. Porque é uma prática comum. Imagina no interior da Bahia, tem um bocado de gente aí que chega ali e toca foguinho na sua roça para poder plantar de novo e aí é botando fogo na roça e apagando a luz. Não pode ser, esse não é o sistema nosso. O sistema nosso não tem essa fragilidade toda, não. De jeito nenhum. Então, bora contar a verdade. Vamos sentar e botar na mesa a verdade da verdade, porque é mais fácil para a gente tentar encontrar a solução. Muito obrigado, Sr. Excelente, senador Walter Pinheiro. E esse primeiro fórum é, mais uma vez, repetindo, ele tem exatamente este objetivo. O diagnóstico desta comissão já obteve nessa série de audiências públicas realizadas e esse diagnóstico já nos foi oferecido no embate nas discussões entre aqueles que aqui vieram nos dar a sua contribuição vindo do mundo acadêmico, do mundo empresarial, iniciativa privada, do próprio governo. Então, com base nesse diagnóstico que aqui foi feito, é que nós estamos, esta comissão está realizando no final deste mês esses dois dias para pedir, nessas diversas mesas redondas que serão formadas, àqueles que delas participarem, que apontem as soluções. queremos soluções e com essa, elencando essas soluções que nós façamos chegar às mãos daqueles diversos gestores das áreas aqui especificadas. Pela ordem, com a palavra a sua excelência, senador Inácio Arruda. Senhor presidente, primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa da realização do Fórum Nacional de Infraestrutura. Ele, inclusive, é resultado de um trabalho que já vem sendo desenvolvido por vossa excelência ocupando aqui as segundas-feiras em revezamento em algum momento com a Comissão de Assuntos Econômicos e a quarta-feira. Nós já tivemos, quando vossa excelência insiste que o nosso problema já não é mais de diagnóstico e sim de soluções, é que o diagnóstico já foi apresentado aqui. Então, nós já sabemos o que queremos em várias áreas e é essa assertiva que vossa excelência quer buscar exatamente na realização do Fórum. Talvez uma questão central para nós em todas essas áreas que vossa excelência levanta e todas elas dependem, talvez a gente possa se dizer, da geração de energia, porque não há nenhuma atividade, nem a mineração, nem as telecomunicações, nem o transporte, nem o saneamento, nem o abastecimento, nem a irrigação, que não estejam dependendo da capacidade do país de fornecer a energia suficiente para que a gente possa desenvolver essas atividades. Então, aqui nós temos um problema central. Onde que eu penso assim que nós temos um problema grave? É na questão um, planejamento. Dois, a capacidade de executar. Você planeja e diz, olha, dentro de dois anos eu vou ter que operar esse sistema. Normalmente, no setor privado, comércio, qualquer atividade, eu vou construir um centro de compras. Aqui, o nome era Conjunto Nacional. Depois, estava até uma placa de shopping lá, porque eu tinha que copiar o shopping americano. Mas o cara diz, eu vou construir um shopping. Então, o que ele faz? Ele capta os recursos, anuncia o empreendimento e marca a data de inaugurar. Entendeu? Então, vamos inaugurar a digital. No setor público brasileiro, durante largo período, nós esquecemos que esse problema de planejamento tinha importância. Isso serve para o município e para o Estado e para a União. No setor de energia, criou-se uma empresa de planejamento. Mas nós podemos dizer que é uma coisa nova. Quer dizer, você imagina, um país que tem um setor elétrico com várias hidrelétricas fornecendo energias, com empresas geradoras da União e de alguns Estados. Um sistema interligado. E você não tem uma empresa ou um setor que cuide exclusivamente do planejamento, olhando o país continental como ele é. Então, você tem um sistema interligado. Esse sistema precisa ampliar o fornecimento. Ele precisa atender uma demanda crescente. Eu cito um exemplo assim, bem, muito simples. Nós fizemos o Luz para Todos. O Luz para Todos, como vocês bem sabem, fez chegar na casa dos milhões de brasileiros que não tinham nenhuma energia. Chegar a energia onde você pode botar um liquidificador, pode botar até um ferro elétrico, pode botar uma máquina de lavar, mas você não pode botar uma máquina para fazer uma pequena empresa, uma pequena indústria para aquele pequeno produtor rural onde chega aquela energia. porque a energia monofásica que foi oferecida, ela não dá essa condição. O sistema fica muito pesado, a carga fica muito pesada e você vai desabar. Então, nós precisamos sair do Luz para Todos que fez chegar aquela energia monofásica que tem uma capacidade limitada para oferecer uma rede trifásica para operar máquinas de maior porte. Porque, à medida que você tem energia, que você pode desenvolver a economia local, a capacidade de organização daquela comunidade vai crescendo e exigindo máquinas de maior porte. Esse equipamento você só opera se você tiver também uma oferta razoável de energia. Você não tem. Você tem centenas de assentamentos, você tem milhões de pequenos produtores rurais que precisam ter essa energia sendo fornecida trifásica. É o esforço que nós deveríamos fazer agora. O Luz para Todos teria que ser concluído e imediatamente começar a construção da rede trifásica. Onde você passou com aquele único pedacinho de fio, naquele mesmo posto você vai botar a rede trifásica para poder oferecer energia com muito mais qualidade e mais capacidade produtiva. Isso é, ao mesmo tempo, quem pensou, digamos, no Luz para Todos, imediatamente, na sequência, tinha que estar planejando chegar à rede trifásica. Mas isso não se deu. É como se a gente tivesse, bom, já basta você ter um ponto de luz na sua casa. É o suficiente. Não é. Para quem quer a economia se desenvolvendo, crescendo e com a necessidade que o Brasil tem, não podia ter parado aí. Então, você precisava avançar mais, de forma mais rápida. Isso é uma exigência do planejamento. O segundo é você captar recursos no Brasil e nós somos muito assustados com isso no Brasil. O Brasil pegou os bancos públicos dos Estados e teve que juntar tudo. Quer dizer, você pegou a denúncia de corrupção que tinha num banco público estadual e, ao invés de você caçar os corruptos e botar na cadeia e exigir que eles devolvessem os recursos públicos, você fechou o banco, liquidou o banco, acabou com a capacidade também dos Estados. um município, por exemplo, um banco que foi vendido agora para um grupo chinês, mas era um banco privado, mas ele começou como um banco da Diocese do Crato, que era o Bic Banco, Diocese do Crato. Era quase que um banco público ligado ali à igreja, mas no município do Estado do Ceará, lá no Cariri, há quase 60, 70, 80 anos atrás. Se construiu ali um banco, entendeu? ele ofereceu condições para aquela região se desenvolver naquela época. Hoje você liquidou tudo isso, você não tem. Qual é o banco que está voltado no Brasil exclusivamente para infraestrutura de energia? Qual é? É o BNDES, que está voltado para todas as outras. Não está voltado para essa. Entendeu? você vai na Europa e vê lá como é que é. Vai nos Estados Unidos e vê lá como é que é o sistema financeiro com instrumentos capazes de responder às necessidades de investimento, porque isso aqui está bem, planeja de fazer linha trifásica. Agora, não tem o dinheiro. Quem é que vai bancar isso aqui? Mas não tem energia, trifásica, tem que ter energia. Claro, não. Mas é isso mesmo, é isso que eu estou falando. É que você chegou com a monofásica, não chega com a trifásica. Não é só porque não tem energia, não, é porque não tem planejamento para dar resposta a essa necessidade, garantir os recursos e executar. Então, o Brasil tem meios, tem condições fabulosas. Então, você chega na região norte inteira, você tem capacidade, porque você tem água suficiente, você tem capacidade de armazenar, você tem capacidade de gerar eólica. Imagina que nós estamos com a geração eólica, nós estamos gerando. Quem é que diz que pode, achesse, ganhar uma obra para fazer uma linha de interligação, uma linha de transmissão que interliga as eólicas sem ter resolvido o problema ambiental? Claro que isso já foi resolvido. Isso aqui é dificuldade na capacidade de executar. Não é o problema de... é o planejamento e a execução estão agarrados no outro aqui e está mostrando incapacidade. Esse que é o problema, amigo. Porque, quando você disse a Chess ganhou a obra de construção de uma linha de transmissão para interligar o sistema eólico, já tem um projeto executivo, já está pronto, já passou pela parte ambiental, está certo? E a gente não consegue executar. nós estamos gerando, é isso mesmo. Nós estamos gerando na Bahia 2%, mas 2% tem muita importância na hora crítica. No Ceará nós estamos gerando e não estamos interligados. No Rio Grande do Norte nós estamos gerando, estamos gerando assim, está rodando a pá, mas não tem para onde despachar. Entendeu? Ué, isso é brincadeira. Entendeu? Esse problema grave do planejamento depois dos recursos para poder garantir a construção de novas unidades, novas usinas e não ter o receio da multiplicação do nosso mix. Nós não podemos depender apenas da hidrelétrica, nem muito menos da eólica, mas nós temos que ampliar esses sistemas de geração eólica, de geração solar, um país com essa dimensão, com essa quantidade de sol espalhado pelo território inteiro. A nossa distribuição solar é mínima, é uma incapacidade e uma lerdeza e, às vezes, um preconceito contra esse tipo de energia, como se estabeleceu no Brasil em relação à energia nuclear também. Quer dizer, um certo preconceito, um certo receio, um certo medo, um certo terror que se cria contra determinadas fontes de geração de energia. Então, eu advogo que a gente amplie a energia solar, amplie muito, amplie muita energia eólica, tem todas as condições e, hoje, nós temos condições de trazer para cá, para o Brasil, as empresas que fornecem os equipamentos, porque, até hoje, nós estamos sem construir geradores eólicos ou construímos um gerador pequenininho de 600 watts, um negócio pequenininho que dá para uma esquina, não dá para um município sequer. Então, você tem que ter as empresas trazer para cá. Nós fizemos um financiamento, presidente, através da FINEP, dinheiro público, portanto, emprestado ou doado para fazer desenvolvimento de pesquisa, para nós podermos ter uma placa de captação solar de qualidade. Foi feita uma, incubada uma empresa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa placa foi desenvolvida, uma placa sofisticada, moderna, mas ela precisa ser construída. A empresa que incubou, ela não tem a capacidade de produzir na escala, ela desenvolveu, mostrou que tem uma placa de alta qualidade. Agora, eu preciso contratar o Petecão, que tem força lá no Acre, para botar a empresa e fornecer, industrializar aquele produto de forma e na escala que permita chegar a todo o Brasil e competir com grandes conglomerados que estão desenvolvendo essas placas hoje, principalmente na China, na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos agora estão até comprando da China as suas placas de captação solar. Mas nós podemos desenvolver, isso aqui é um país continental, interligado aqui com toda a América do Sul. Então, nós não temos capacidade de fazer isso. Então, acho que nós temos esse fórum muito importante, já para dizer, que eu imagino que é o que a Vossa Excelência deseja, dizer como tem que ser feito. Está certo? Nós precisamos fazer isso, porque o problema é que a gente está ali, já foi examinado, já foi discutido, inclusive aqui nessa comissão, agora nós precisamos tomar tais providências. Então, acho que aqui, eu não quero nem entrar no problema do setor financeiro, que é outro problema grave no Brasil, que precisa coragem política e mudar a correlação de forças política. Porque mesmo você tendo um governo disposto como o governo da presidente Dilma e como foi o presidente Lula, que tem grande disposição do ponto de vista político, precisa de força política. E força política é correlação de forças no Congresso Nacional e na sociedade. Não basta só a correlação de forças aqui no Congresso Nacional, precisa de uma correlação de forças na sociedade, para que tenha uma unidade política capaz de enfrentar os gargalos do sistema financeiro no Brasil, que é muito mais grave e precisa de muita, muita força para poder enfrentá-los e dizer, bom, nós vamos ter um sistema financeiro capaz de financiar a logística brasileira, capaz de financiar a produção de energia no nosso país, a interligação do território. É um absurdo você ter milho sobrando no entorno de São Lucas do Rio Verde no Mato Grosso e o milho apodrece lá e não consegue chegar na Bahia, no Ceará e em outras regiões do Brasil. É esse que é o problema grave nosso, que nós já diagnosticamos, mas nós precisamos agora partir para a solução, construir, fazer as coisas. Eu acho que o desejo que o V. Exª tem estampado aqui na discussão, nos debates das segundas e quinta-feiras demonstra isso. Eu acho que é possível e há um sentimento, eu tenho encontrado seguidamente a presidente Dilma, o sentimento da presidente Dilma é neste rumo, é nesse sentido. E acho que este fórum vai ajudar também o sentimento que ela tem demonstrado em todas as ocasiões quando discutimos essa questão da logística e da infraestrutura, inclusive na área de energia do nosso país. Portanto, eu cumprimento, vamos estar aqui nos dias determinados por V. Exª para acompanhar esse importante fórum de dois dias, não vai matar ninguém, mesmo com a eleição nas bicas, a gente pode garantir que esses dois dias estaremos aqui para acompanhar esse fórum que é de grande importância. Muito obrigado, Sra. Exª Senador Inácio Arruda e, mais uma vez, desculpem a insistência, gostaria de lembrar que essa foi feita hoje a apresentação e nós solicitamos às senhoras e senhores e senadores as suas contribuições, no sentido de oferecer a sua contribuição no elenco de perguntas que devem ser colocadas para cada uma das mesas redondas, do que deva ser adicionado ou do que deva ser suprimido. Esse é um fórum da Comissão de Serviços de Infraestrutura e, além disso, a participação efetiva nos dois dias em que realizaremos esse primeiro fórum nacional de infraestrutura, a participação de vossas excelências é fundamental, fundamental para nós darmos um norteamento político das discussões, para não deixarmos que ela caia no academicismo ou que caia no tecnicismo. É muito importante que todos nós estejamos participando e definitivamente engajados nesse processo, já que esse fórum decorre da participação e da sugestão de todos no decorrer desse período em que realizamos tantas audiências públicas para fazermos o diagnóstico dos nós que atravancam o avanço da infraestrutura no nosso país. de modo que antes de encerrarmos a presente reunião e agradecendo mais uma vez a presença de todas as senhoras e senhores senadores, informo que ainda hoje a partir das 14 horas haverá reunião da Subcomissão Permanente da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, o SISPID, para a deliberação de requerimentos esta comissão que tem como presidente e sua excelência senadora Inácio Arruda. E convoco por fim as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2014, quarta-feira, às 7 horas e 30 minutos, neste plenário com pauta deliberativa. Está encerrada a reunião. Obrigado.